E aí, gente! Sejam todos bem-vindos. Eu falei que a câmera não estava no lugar certo. Como vocês estão, família? Tudo bem? Como vocês estão, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sim, teremos um resultado, né, meu amor? Eu já me dami direito porque eu não ganhei. A competição não foi um sucesso ontem, mas hoje a gente espera que dê tudo certo. Estamos preparadíssimos, aquecidíssimos. Vamos começar. E aí, Maílson, como é que vai, meu querido? Boa noite! Bora, bora deixar aquele comentário aí, bora compartilhar, que hoje a competição vem. E é isso, galera. E aí, Priscila do Fungol, agora o seu Cláudio. E aí, como vai, Júnior? E aí, como vai, Antônio? Como vai, João? É, João deu seu oi só pra você, não deu pra mim, então vou tirar meu oi, João. Boa noite, Alvino. Isso vai ser muito sem graça, hein, vida. Leandr, obrigado pelo comentário também. Ei, Carlos, que o homem chegou, meu querido? Os planos do mundo? Respondei aí. Como vai, Renata? Boa noite aí. Como vai, Carlos? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, gente. Chuva de likes, obrigado. Bora, galera, deixar o like, compartilhar, que essa live vai bombar. E eu tenho desafio, galera. Desafio. Se essa live chegar a mil likes e quinhentos compartilhamentos, eu vou sortear no final da live um gift card de trinta reais, trinta reais. Mil likes? Mil likes e quinhentos compartilhamentos. É com vocês, gente. Eu já soltei a braba. Um gift card de trinta reais. Pra todo mundo que estiver na live. Pra todo mundo que estiver na live. Na hora do final da live. Na hora do final da live. Então já compartilha e já deixa o like, gente. Boa noite, Leandr. Como vai? Já viu o seu braba. Hoje eu sou time Zap, Leandr. Nunca ajuda mesmo. Ah, obrigada, viu, Dan? É louco. Valeu, Dan. É que nós estamos bebendo água na garrafa do... Você lavou o Pepsi? É que é humilde. Lavei. Não te chamar a maca, não. Não pagou a gente. A gente tem que ser humilde. Não tem garrafa bonita. A gente pega a garrafa de refrigerante. Quem nunca? Me do microfone tá, tipo, muito na frente. Bora, valeu, Willis. Bora, galera. Bora deixar o like e compartilhar, então, de primeira. Boa noite, Nath. Vocês ouviram, hein? Mil likes, 500 compartilhamentos, um gift card de trinta reais pra vocês. Como vai dar lindo? Ei, Willis, tá silenciado. Luiz, obrigada por seguir a página. Seja bem-vindo. Você tá silenciado? Porque eu tinha bugado antes, quando eu tinha aberto... Salve, Robert. Salve pro teu filho que gosta muito. O Felipe, Cauã e Arthur. Como vai, Robert, e seus filhos? Obrigado por estarem com a gente. Obrigado. Boa noite, Lucas. E aí, Priscila? Já tá no time lendo aí? Eita, que triste, hein? E aí, Arthur, como é que vai? E aí, Victor? Boa noite. O microfone tá como, né? Sucesso. Calma, mamãe. Eu vou jogar por aqui, ó. Será que eu consigo? Você deixa o salgadinho aqui, que eu tô na fome. Sério? No meio de fazer minha NathCAD. Não, calma, Tamiris. Não vai cair, não. Bora lá, galera. Vamos buscar esse título. Quero... Quero que... Quero ficar o meu título, Elie Ederson. Ah, tem que beber água, Pris. Aproveita toda vez que a gente bebe água, bebe água também. Desafio aí. Toda hora que a gente... Eu e a Helena bebemos água, vocês bebem água também. Ah, então se depender de mim, lascou também. Não bebo. Eu bebo muita água. Ah, obrigado, João. Boa noite, casal maravilhoso. Já deu like pra compartilhar. Obrigado, João. Boa noite, meu querido. Obrigado. Ela só brincando, tá? E aí, Joel? Boa. Como tá, meu querido? Perdi a live porque hoje caiu. Ah, entendi. Tá, mas... Hoje eu não consigo. Galera, de verdade, eu vou aproveitar pra poder descansar essa semana, que eu tô de férias. Eu tô precisando muito descansar. E eu tenho que fazer isso. De verdade. Mas eu vou aproveitar pra poder criar conteúdo. Vou aproveitar pra poder dedicar pro canal que eu tô sem tempo. Dedicar pra página que eu tava sem tempo. Fazer emojis e coisas personalizadas, né? Tanto pra mim quanto pra Lelinha. É coisa que eu... Aqui pra página. É, pra página no geral, mas é porque a gente usa separado, né? Então, é porque eu pretendo fazer tudo personalizado. Coisa que eu não tenho tempo diariamente, porque eu trabalho bastante, galera. São praticamente 16 horas de trabalho por dia, né? Boa noite, Fábio. Tim Lena subindo. Olha a coisa bonita, esses comentários. O Zap não leu os comentários Tim Lena, não, gente. Ele é feio. Eu não sou feio. Como é que você jogou duas fases? Ah, não? Já tinha aquela primeira liberada. Eu acho que dá pra jogar ela, inclusive. Ah, valeu, Fábio! Relas 38, uma estrelinha. Tá muito alta as notificações. Nossa, mas por que tu fez isso? Nossa! Dá pra baixar. Mais alto que tudo isso aqui. É porque dá pra baixar. Nossa! Olha como ficou a live. Calma, que foi loucura. Vai. Meu Deus. 16 horas de trabalho, porque eu sou designer gráfico, Walter. Obrigada pelas estrelas, Fábio. Eu trabalho numa empresa e faço alguns filmes por fora. E faço as lives. Então, 8 horas, mais 8 horas praticamente trabalhando também. Às vezes até mais de 8. Às vezes até mais de 8. Então, somando, às vezes dá 16 para mais horas por dia, né? Ah, obrigado. Eu sei que... Obrigado por me chamar de fofo. Eu entendo. Tá tudo bem ser time, Helena. Nem todo mundo pode ter boas escolhas na vida. Ah, pronto. Mas é exibido. Ah, ele é bem por cima. É Raimundo. É Raimundo. Amazonas. Olá, que da hora. Bem-vindo. Bem-vindo. Que da hora saber que tu mora aí, longe. Já, você tá aí com a gente. Obrigado, meu querido. Ai, follow. Obrigado pelo segmento. Me dando pra ver quem foi. Quem foi que seguiu, tu viu? Não vi. Ai, meu Deus. Ai, peraí. Deixa eu arrumar. Deixa eu voltar aqui pra gente ver de novo. Você é Tim Lê na nossa obrigação. Ai, ai, ai. Valeu, Zaya. Tin zap, tin zap. Tin zap, inclusive. Vai, mano. É, nós somos o quê? Deca campeões em busca do Enia. Ontem quase chegamos aí no nosso Enia campeonato. Ah, quase. Nossa. Mó longe de chegar. Quase chegamos. Foi a emoção. Ô, dó dele. Mó longe. Parante, Felipe. Dá-lhe, Luiz. Ai, que papelão, Rafael. Marinho vai ganhar hoje. Que vai ganhar? Já vai dar, Luiz. Parabéns, Marcos. Teresina Piauí. Aí, Orlando, como vai? Como é que tá aí, Teresina, meu querido? Salve, salve. O Eli Anderson também é de Manaus, Amazonas. Que da hora, que da hora, galera. É muito da hora. Fico de veras contente aí com vários lugares assistindo a gente. Obviamente, não é melhor. Jamais. Boa noite, Nath. E aí, Nath. Boa noite. Ué, a vida... Você viu o que a vida fez? A vida subiu ao invés da DC pegar? Ô, trouxa. Eita, seja bem-vindo. A Zafinho falou que essa hack traz boas lembranças. Por que, Zafinho? Eu nunca joguei essa hack. Hein, Zafinho? Essa aqui quebra a regra da competição. A regra primária de que nós nunca jogamos alguma hack, né? Essa hack que a Leninha jogou. Mas eu nunca joguei. O Zafinho tá de prova que eu não joguei. Não sei que lembrança é essa que ele tá falando. A Zafinho não é trapaceiro. A Zafinho, eu já joguei essa... Ô, louco! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha isso! Vocês já viram isso antes, Clipa? Eu nunca tinha visto. Clipa! Meu Deus! Olha eu! Os bugs acontecem só comigo. Bugs do Zap. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Andrew. Como que vai? Nossa! Bugs! Que viagem é essa? Bugs do Zap. E aí, Renata? Como vai? Bugs! Não estou no ouvido, não. Meu Deus. Onde você tá indo? Por que você tá voltando aí? Salvador Baria é o louco, Flávia. E é longe. Marcos! Parabéns, meu querido. Hashtag parabéns pro Marcos aí no chat. Galera, hoje já tá fazendo 32 anos. Parabéns, Marcos. Obrigado por estar sempre aí com a gente. E não esqueci, vamos jogar o jogo do Gana que tu tanto fala. Tranquilo, essa semana. Vamos dar um jeitinho de jogar vários clássicos aí. Tranquilo? Parabéns, Marcos. Parabéns. Mano, vocês viram isso? Que bugs, né? Ah, devia estar sonhando com essa lembrança que eu tive. É! Aí, o passador de pano, a Zap. Deve ser sonho, Zapinho. Também acho. E aí, Igor? Como vai? Ai, Albert. Ai, ai, ai. Obrigado, Igor. Obrigado. Um abraço, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado. Ajuda muito. Cada like, cada compartilhamento. Lembrando aí, soltei a braba. Ó. Mil likes, 500 compartilhamentos, sorteio de 30 reais de um gift card no final da live. E já joguei sim, Zaias. Tem que fazer outra saída. Tá normal, né? Eu fiz a normal, Vida. Eu fiz a normal. Ah, tem que pegar uma chave, então. Pri, que isso? Pri, já tá ajudando o Zap, é? Vida, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo. Ai! Volta aqui. Como foi? Pra que lado você acha melhor colocar o microfone? É que eu não vejo. Pra cá. Ah, ele fica na minha frente. Cada hora a gente fica... Cada hora... Não, mas cada hora a gente vai ter que ficar manchando esse microfone. Meu Deus. Sorteio de um liquidificador Philips Vale. Meu Deus, agora... Eu vou matar esse liquidificador. Pronto. Meu Deus. Boa, Zapi. Eita, Elison. Ai, a Pri. Mas dá pra ficar quieta no conselho, hein? Dá pra dar o conselho calada. Dá pra dar o conselho sem falar nada, hein? Foi, Marco. Porque não tinha. Tipo, conforme o meu PC reiniciou, não tinha como a gente voltar de onde a gente parou. Tipo, ia voltar umas sete fases. E também, além de voltar isso, ia ter que voltar o número de vidas que a gente estava. Entendeu? Então não tinha como continuar do jeito que estava. Aí a gente resolveu pegar outra hack e começar. Porque ontem a gente não chegou a um resultado, entendeu? Ei, Maíra. Boa noite. Onde será que vai estar a OP? Alexandre já mandou 1 mil likes. Boa. permanecer em silêncio. Esse conselho é bom. Esse é bom, Pri. Deve estar lá atrás, mundo. Começou de novo a competição? Compensamos sim. Gente, o som do jogo está bom para vocês ou está muito baixo? Nossa, peraí. Ei, Jean. Bom dia. Ah, esse daí eu... Ele estava refletindo sobre a vida, Théo. Essa aí eu vi. Não tem como dar empate, Théo. Elis, é bem difícil dar empate aqui. Meu Deus. Tem 20 segundos para achar essa saída. Ela é mais curta? Então, Marco. Dá para zerar ela em algumas saídas. Quer ignorar essa saída? Então, mundo. Passa a fazer, irmão. Eu vou achar esse negócio. Eu acho que é ali onde você pegou a chave. Eu não. Bonitinho, Ricardo. Seja bem-vindo. Deve ser aí em cima, ali, ó. Está vendo essa tartaruga subindo? Essa paredona aí, ó. Lá em cima. Vai lá. Ah, moleque. Como é que eu vou subir lá agora? Acho que tem que pegar uma peninha para depois tentar ir. Sei lá. Vamos matar aqui? Ela para de me atrapalhar. Sim, Marco. Mas depende muito de hack para hack, entendeu? Ezequiel, obrigado a perseguir. Seja bem-vindo. Matei, continua vindo, meu. Você tem que explodir em cima dela. Não é só matar. Eu fiz isso. Explodir girando. Pronto. Não, é muito mais alto. É muito alto. Peraí. Tem algum jeito de fazer isso, vida? Vai fazer um K-Jump? Mesmo assim, como é que eu vou pegar a chave depois? Boa noite, Isaac. Seja bem-vindo, hein, Luiz? Como é que eu vou pegar? Aquela altura. Será que é aqui? Não, não é assim não, né? Pelo amor de Deus. Não sabemos como passar. E aí, Luiz, como vai? Eu acho que tem que pegar peninha. É, vamos ter que voltar. Quem vai ganhar? Não sei, hein? Não sei, hein? Eu acho que o vermelho mesmo, senão, é a altura suficiente. Obrigado, Joel, pelo compartilhamento. Cuidado, Pri. Cuidado, sair de casa aí, Pri. Não há mundo. Vai ter que tirar o microfone. Pri, toma cuidado com isso. Manda o microfone aqui, que tá bem na minha frente, ó. Cadê a enquete? Vocês querem a enquete? Não, é porque a enquete, gente, alguns celulares não conseguem comentar quando tem enquete, entendeu? Por isso que a gente não tá mais fazendo tanta enquete. Pois é, Vinicius, eu acho que tem que pegar a peninha mesmo. A Leninha pegou pena, mas eu não sei onde ela pegou pena. Foi aí mesmo. Hum. Boa, valeu, Joel, pelas 20 estrelinhas. Chimisap. Vai, obrigada pelas 20 estrelinhas. Dinheiro, ponto não. Tá sujando o chão inteiro, esfarelando tudo. É nós hoje, Joel. Não tem como não ser a gente. Ô, Daniel, essa semana vai sair um videozinho mostrando um setup. Essa semana, pode ficar tranquilo. Obrigado, Maria, pelas 20 estrelinhas. Vida, eu vou só... Ah, eu não posso clicar. Calma, mas daqui a pouco. Daqui a pouco aí, ó. Pronto. Escreve um comentário falando também dos mil likes e 500 compartilhamentos. Mas a gente não vai fixar o pessoal que tá mandando as estrelinhas. Mas é pra lembrar disso. Tá, então deixa eu fixar aqui. Peraí, gente. Entendeu? Ah, eu tô fixando pelo celular. Uh, cheetos ou doritos? Eu prefiro doritos. Mas se eu achar aquele cheeto de bolinha fedida, é o meu favorito. Ah, eu vim cá de novo, Vida. Eu sou muito burro. Peraí. Peraí, só do dedo pra baixo. Peraí. Muito obrigado pelo segmento Johnny. Valeu, Paola, pelas 20 estrelinhas, galera. Lembrando, vamos lá, recapitulando. Mil likes, 500 compartilhamentos. Sordei de 30 reais um gift card aí pra vocês. Obrigado demais, Paola. Só conto estrelas e dinheiro. Dinheiro conto não. Vamos, Team Zap. Sim, mano. Sim, Team Zap. Muito obrigada, Paola, pelas 20 estrelas. Muito obrigada, gente, pela presença de todo mundo aí. Aqui não vai te atrapalhar. Isso, assim fica ótimo. Deixa eu ver minha voz, né? Oh, oh. Tá ótimo, mundo. Oh, oh, oh. My brother. Tá bom, né, galera? Isso. Eu acho que aqui ficou baixo, ó. Olha aqui onde tá chegando. É o jogo. Aí melhorou. Vocês preferem que você esteja uma vez ou 10 em 10? Você escolhe, Vitor. Da forma que quiser, Vitor. Inclusive tem notificações personalizadas. Amor, por que você entrou na mesma fase que eu? Vai poder pegar a pena. Então você já tá gastando o problema. Não tem como passar sem pena, não, ué. O que eu vou fazer? Vai ficar entrando na fase? Já vai começar a dar shlick no começo da lacre? Não tem como, não tem o que fazer. Ninguém falou que você vai entrar na fase, uma farra que tinha que, obrigatoriamente, fazer isso. Ah, então tá bom. Então eu vou apertar Start Select e você vai jogar lá de novo. Pode, eu vou, mas não tinha o que fazer. Boa noite, não é minha. Seja bem-vinda. O Zap já gastou uma das vezes do power-up, hein, gente? Não, mas é que era obrigatório. Só lembrando. Não é obrigatório. Claro que não tem como fazer isso. Antônio, deve ter um jeito sim. Você não fez porque não quis. Não tem, não tem. Eilina, boa noite. Eu tentei, esperei 70 segundos. Fiquei fazendo tentativa, não tem como. Só conto estrelas e dinheiro, dinheiro conto não. Obrigada pelas 10 estrelas, Isaac. Vamos, time. Helena, rosto, piscando estrela brilhante. Obrigada, Isaac. Fixa o comentário do Isaac, amor. Vê se consegue. Depois a Helena aqui rouba o Walter. Não tinha que roubar, não tinha como. Rampas também é bom, mas eu acho que Doritos é muito melhor. Galera, não tinha o que fazer. Eu tinha que pegar o... Já voltou. Era só você passar a fase de novo, ué. Não, isso aí não pode. A gente já falou isso. Ah, não tá. A gente falou que não poderia, porque foi exatamente assim, porque eu não fiquei voltando na última fase. Porque eu não achei a saída e eu não ia ficar entrando lá e ficando saindo dela. Senão você ia continuar o jogo e ia ficar travado em uma fase e só tentando achar a segunda saída dela. Mu pra celular, né? Nossa, minha mãe, aí é maldade. Mu era muito bom. E aí, Júnior, salve. Obrigado, Alexandre. Obrigado, vocês são top. Gente, quem tá chegando, bora deixar o like, hein, gente. Não esqueçam do like. Deixa o like, compartilha. Já visitaram o Barreiro? Já sim, Carolina. Já fomos até o Barreiro, né? Mas, tira o fone daqui, tá toda hora. Eu coloco ele aí? Não sei, toda hora ele tá aqui. Oi, Janete, não tá meu favor? Ah, tá, mas caiu de novo. Bora, Leninha, né? Exafio não vai dar certo. Eu assisto. Eu voltei a assistir, Daniel. A Leninha, ela não tá assistindo nenhum. Mas a gente já assiste. O quê? Anime. É, eu acho que eu não tenho tempo, né, Munga? Ô, louco, sério? Melhor do que eu pensei. Eu acho difícil, hein, Nelminha? Hum, churrasco é bom, hein? A rampa de churrasco é boa. Boa noite, André, como vai? Lembrando, galera, eu vou falar isso o tempo todo, porque vai chegando gente nova e não sabe. Mil likes, 500 compartilhamentos, um sorteio de gift card de 30 reais. Quase falei de 30 reais. Meu Deus, amor, vai ter que sortear 300. Não falei, eu ia falar. Pega a garrafa pra mim e falar. Agora deu sede, gente. Agora deu sede. Inédita, Zafinho. Boa noite, Juan. Boa noite, Eduardo. E dia 20 aniversário do Zap. Normalmente tá mudando o desafio. Tu não viu? Não, ele quer pintar minha cara de hookerino agora. Você inteiro. É, eu inteiro, né? Mas não tem tinta pra isso. E como é que você vai comprovar que eu tô inteiro vendo? Eu vou ficar pelado na live? Não pode também, né, galera? A Kami Gakili. Qual que é esse? Nunca falei. Ritelmi, Bonifácio e Magalhães. Falei o seu nome. Era só isso mesmo? Era só falar teu nome? Boa noite, Allison. Olha só, olha só, hein? Só pros próprios. O celular tá com defeito. Espero ser coisa boba. Ué, tua fonte tá diferenciada, Allison. Tá parecendo o meu. Ontem tava descarregado. Aí eu coloquei no carregador. Cinco minutos, mas até menos. Chegou no 100%, Allison. Bora deixar o like. Fica do tempo no comentário. Bora, galera. Bora deixar o like, compartilhar. Ajuda demais. E não custa nada. Parece mesmo o Alexandre. Olha só, compartilhar, deixar o like. Não custa nada. E ainda no final, se conseguir bater a meta aí de likes e compartilhamentos, vai ter sua teia. Então... Oh, berrei tudo. Victor, obrigada por compartilhar. Wellington, obrigada por seguir. I follow you. I follow... I follow... Pois é, Valter. O problema é que as baterias é muito caro, né? E nunca é a mesma coisa depois que tu troca. Por isso que eu não troco. Minha tela tá quebrada já tem dois anos. Olha o lindo falando. Zap, joga hack da carne. Vou jogar hack da carne sim, Lininho. Todo mundo quer mesmo que eu já baixe. Gente, eu quero muito qualquer dia dessa semana das férias do Zap, ele começar a live das dez e meia da manhã com a hack da carne. Quem quer que isso aconteça, digita um no chat agora, gente. Só pra gente ver se o chat vai subir rápido. E aí você vai ter que fazer. Você topa? Eu topo. Aí, gente, o Zap não topou. É com vocês agora. Quem quer que o Zap joga essa hack péssima, quer ver o Zap sofrer. Dez e meia da manhã, qualquer dia dessa semana, ele sobe. Vida, isso aqui começou a subir. Eita. Eita, nois. Meu Deus do céu, o Walter tá subindo. Eita, nois. Jesus, gente. Nossa. Tá, subiu, subiu. O Zap vai ter que fazer, amor. Vida, tu vai ter que trazer essa live. Olha isso. Eu também quero o Mr. Meat. Ih, eu ia fazer uma. Ih, amor. Vai ter que jogar, hein? Todo mundo subiu ali, ó. Todo mundo subiu o número um dessa ajuda. Voltou a vida sozinho? Você não consegue pegar. Eu avisei. Eu achei que ele ia dar um picadinho aqui cada. O Rodrigo mandou dois. Pois é, o Rodrigo também mandaria dois. Que eu não aguento mais essa hack na minha vida. Mas como não vai estar eu aqui, vai ser só o Zap. Vai ser lindo. A gente vem da reação dele. Não deem spoilers quando ele for jogar, hein, gente. Que ele não sabe de muita coisa, não. Tem que estar com o Yoshi. Tem que estar com o Yoshi. Tem que estar com o Yoshi. Ai, que danada. Vou pegar um picadinho, mas onde está? Vamos estar com aquela caixa ali que precisa da mãe do Yoshi. Eu mandei dois, deixa eu falar. Um quê? Nem vi. É que para mandar um, quem quiser que o Zap abra uma live aqui pela manhã. O que vai fazer com o gift card o Zapinho? Essa semana. Vai comprar um camaro. Vai comprar a Dima no Free Fire? Brincadeira, Zapinho. Com a Diguim, com a Diguim. O Zapinho nem joga Free Fire. Faz a do Alien também. Qual a do Alien? Qual o Alien? A do Alien? A do Alien é a da carne, Vitor. Não, mas Flávio, eu não matei o Yoshi. Eu acertei o bicho com ele e morreu. Não matei. Tem uma diferença entre morte e assassinato. A Lena, assassina os Yoshas. Olha que é uma palavra. Que mentira, Antônio. Jogar? Ô, Riquelme, sem esse tipo de comentário, meu querido, eu vou estar te silenciando, tranquilo? Quando você voltar aí do silenciamento, se você continuar com isso aí, a gente vai te banir, tranquilo? Mas respeito com a gente, respeito com o chat. E acima de tudo aí, vamos manter a educação, tranquilo? Deve ter que ir voltar. Esse jogo é o clássico? É o Mario World modificado, Gilberto. Não é a Home original, é um jogo de Super Nintendo ainda, mas é modificado. Felizinho, chat. Tem que continuar jogando? Vou dar esse tempo pra vocês. Ah, obrigada, Zafinho. E aí, Suzana, há quanto tempo o Team Lena? Ai, meu Deus. Lena, deu bom pro Yoshi comigo. Isso é verdade, mas lembra desse dia? Lembro. Eu fui alimentar ali com uma bomba e o Yoshi explodiu. Não, Flávio, a gente dá a segunda chance, né? As pessoas merecem a segunda chance. Acontece, acontece. Tem tanta coisa que eu queria ver no Zap jogando. Sonic, Mr. Meat. Vai ter Sonic, vai ter a Mr. Meat essa semana. Alisson. Fall Guys. Tô falando, vai ter tudo essa semana. Férias tá aí. Eu que tô de férias, mas quem ganha são vocês, ó. Aparece promoção da Casa do Bahia. Obrigado, Isabela, pelo segmento. Bora compartilhar, deixar o like. A vida já era. Não vai dar pra pegar a saída, não. Perdeu o Yoshi também, né? Foi fazer gracinha, perdeu o Yoshi. Sobrou pra mim, né? O Yoshi que se jogou, mamãe. Nem precisei fazer graça. Não, tô levando mal nada. Ah, relaxa. Relaxa com isso, Felipe. E... Anderson, um abraço para Isadora. Se estiver assistindo com você aí, um abraço pra tu também, meu querido. Mamãe, mamãe, mamãe cuida, mas mamãe deixa ele escorregar. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Tamo junto. Obrigado, Bruno. Campanha, jogamos sim o Rod. Só que a gente, além de ser ruim o jogo... Falei cedo demais. Falou cedo demais, Flávio. Inclusive, galera, lembrando aí, eu vou falar isso toda vez. Ah, valeu, Dan. Mil likes, 500 compartilhamentos. Vamos sortear um gift card pra vocês de 30 reais aí no final da live, hein? Pra quem estiver na live. Então, mil likes, 500 compartilhamentos. Bora que bora, família. Ah, eu sou meu, então. E a prenda vai ser o quê? Isaías, não estamos sem prenda pro perdedor. O perdedor? Não, não inventa nada agora, não. Pelo amor de Deus. É porque a gente não pensou nada antes, Isaías. Mas semana que vem a gente promete fazer umas prendas legais. É porque como a gente tá jogando hack que a gente não conhece... Ou a gente não conhecia... Oh, meu Deus, eu vou... Tem mais de 30 mortes, não tem nem mais o que fazer, entendeu? Por isso que a gente não tá botando prenda. O Felipe falou que se ele ganhar, vai colocar de Free Fire. Ah, boa, Felipe. Obrigada, Henrique. Codiguinho, codiguinho. Vamos comprar chili beans? Chili beans é caro, Isabela. Dá não? O quê? A Isabela mandou, vamos comprar chili beans. Como assim, chili beans? Ah, não é a marca de óculos? Sim, mas vamos comprar chili beans como assim, por quê? Não sei, ela só falou que vai comprar chili beans. Eu também não entendi. Eu não tenho esse dinheiro, Isabela. Aham... 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 Um beijo pra Agatha e pro Gabriel, sobrinhos do Isaac. Beijo, gente. Beijo, feito coração. Beijo. Só conto estrelado e dinheiro. Dinheiro conto não. Se eu ganhar, vou usar o apoiador. Ah, Vitor, que é isso, meu querido. Ainda sobra ainda pra você fazer outras coisas, hein? Obrigado, Vitor. Um beijo para minha sobrinha. Ah, um beijo, Isaac. Obrigado pelas 20 estrelas, meu querido. A gente sabe que já pediu a Aninha em casamento ainda não, Caio. Já falei. Tá enrolando. Não enrolando, é que eu tenho coisa esplanejada na minha cabeça e não vou desperdiçar uma coisa que é tão importante pra mim, assim. Bernardo, obrigada por seguir. Seja bem-vindo. De uma forma, sei lá, que não é a que eu quero, entendeu? Eu quero que seja uma coisa surpreendente. Obrigado, Bernardo, pelo seguimento que eu tava comendo. Um beijo pro Davi, teu filho, Márcio. Muito obrigado, meu querido, por estarem assistindo a live, hein? E quem não compartilha a live, gente, manda pra família aí, ó. Todo mundo assistindo a live com família. Manda pro cachorro, pro periquito, pro papagaio. Manda pra todo mundo no nosso live, gente. Manda no grupo da família, compartilha no grupo de venda, compartilha no perfil. Compartilha no zipzop. É, R$9,90 mensal, Dan. Vou, vou, eu vou estar aí armando vidas em breve. É nem a gameplay, eu sou, né, Rominha? Lógico, né, Rominha? Eu nem vi a fase. Ué, isso é um bônus? Ah, é uma top ciclotiária. Muito bom, você tem encontrado um dos secretos bônus lagos. Há outro outro bônus lagos. Tá bom, meu amor, nossa. Eu disse que vai ser mais isso aqui lá pra frente, galera. É isso que ele falou. Boa noite, Wesley. Obrigado, Carolina. Obrigado, Carolina. Ah, que é isso, Walter. Obrigado, meu querido. E agora? Ah, eu tava aqui. Eu achei que eu tava aqui com você. Ah, obrigado, Dan, que é isso. Sabe, o que vai ser dia 20 no seu aniversário? Vai ter alguma coisa especial na live? Minha presença ilustre. Tô pensando, galera, o que fazer no aniversário. Tô brincando, Isaia. Mas, eu não sei, galera, porque eu tô acostumado, o que acontece? Desde os meus 15 anos, a única festa de aniversário depois que eu tive dos meus 15 anos foi uma festa surpresa que eu tive que um pessoal da faculdade tinha feito pra mim, na época. Depois disso, eu nunca tive festa. Sempre foi, tipo, jantar, almoço, sabe? Então, eu não tô muito acostumado a ter nada especial no meu aniversário. Vamos fazer uma coisa especial pro Zap, gente. Eu só não sei. É que eu nunca peço nada. Minha mãe, acima de não estar acostumado, minha mãe sempre me educou a não pedir presente. Então, desde que eu era criança, eu nunca pedi presente, galera. Nunca eu peço. Pra mim, tu pede. Raramente, eu uso como desculpa pra mim, pra ter as coisas, mas eu nunca peço presente. Tô brincando, hein? Quem a gente pediu aniversário ano passado? Eu não lembro, acho que era. Exatamente, eu nunca pedi presente. Eu nunca peço presente pra ti ou pra ninguém. Ei, Gerson, boa noite. Eu que faço, eu que faço, Rod. Se quiser, pode chamar o Zapinho aí, Rod. Exatamente. Eu estou aí cogitando, estou cogitando, galera, preparar aí. Grande surpresa. Ronaldo, obrigada por seguir, seja bem-vindo. Obrigado ao segmento, Ronaldo. Me diz o ano por quê? Sim, é nessa quinta-feira, Isaías. Nessa quinta-feira. Ô, louco, mano. Que isso, Larissa? Que isso, Larissa? Ah, obrigado, Zapinho. É isso que eu gosto, sabe? Eu sei que vai ser simples, mas eu sei que de coração é isso que vai ser muito importante. Ah, o Alisson mandou. Vamos mandar um beijo de presente pro Zap pra ver se ele manda um recebido. Quem falou isso? Ele bate. Obrigado, Luiz, por seguir pro Alisson. Olha, Alisson. Ou foi o... Como é que fala? O assessor dele, né? Luiz, obrigada por seguir. Vocês estavam presentes no meu aniversário. Eu vou estar no teu também. Ah, obrigado, obrigado. Eu vou pensar em alguma coisa, galera. Uma live maior aí, trazer alguns jogos que eu gosto bastante. Talvez. Vou pensar. Ah, entendi, entendi, Victor. É o Esponja, né? Que é o irmão do Mário feioso. Cheio. Onde está a saída aqui? Então, o Charizard de Sunguinha. Eu não sei onde está a especial. O Charizard de Sunguinha era o que o Almeida estava falando. Só que o Almeida está em dúvida entre isso, entre fazer a live de Sunguinha, né? Ou de... Ou entre... Me pintar de rucerino, né? Boa noite, Luiz. Como vai, meu querido? Aí não, Valdir. Eu nem li isso aí. Esse gif aí, nem vou ler. É uma figurinha, não é um gif. Vale sim, Azafim. Tá, mais que vale. Mãe, não tem. Free Fire. Já jogamos, Felipe, Free Fire. Free Fire. Mas hoje em dia não jogamos. Ou nunca jogamos, Eduardo. Nunca jogamos. Sim, Tamir, isso aqui não está de férias. Amanhã, a partir de amanhã, é o meu primeiro dia de férias, Tamir. Uma semaninha aí. Ô, louco. Aí sim, please, mano. Aí, então, se você matar o Lakitu, dá para ficar com a... Com a nuvenzinha para sempre. Se você matar ele, com florzinha, né? Tem que matar com flor. Mas eu nunca consigo. Zapzard. Zapzard. Tem nada que eu nasci. Kathleen, obrigada por seguir. Seja bem-vinda. Flávio, obrigada por compartilhar, gente. Quem está chegando agora, quem não deixou o like ainda, deixa o like. Quem puder seguir a gente, segue a gente, gente. Você vai ver aqui todos os dias. Todos os dias, 10h30 da manhã, 3h30 da tarde. Ah, mano, agora facilite. Beleza, Gil. Perdi minhas duas penas para ver isso. Tamir se perguntou se já jogamos LOL e Mobiles. Já joguei LOL. Inclusive, eu joguei... Eu jogueiava na Season 1 de LOL. Season 2, na verdade. E... Depois disso, eu parei. Eu fui banindo 3 vezes do LOL já. Aí eu parei. Eu jogava muito Dota. E... Jogava muito Dota. Aí eu comecei a jogar LOL. E é isso. Ah, lembre-se de mil likes, quinhentos compartilhamentos, gift cards e tentese. Exatamente, Zaias. Bem lembrado, meu querido. Mil likes, se a gente bater mil likes nessa live. E quinhentos compartilhamentos... Um gift card vai ser sorteado no final da live. Quantos likes a gente já está, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É Phelps, Caio. Phelps com dois E's. Já tem 269. Esse jogo é muito bom mesmo, Eduardo. Gosto bastante de Doom. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei aí no... Você não achou a saída? O que aconteceu? Sei lá. Ele falou que eu achava a saída certa, entendeu? Chama Retorno da Liga dos Dinossauros, o Clisman. É na descrição da live também, gente. Eu já estou quase dormindo. Eu follow Rivers, Alexandre. Ah, vai lá, Nelminho. Um bom final de domingo para ti, minha querida. Ô, Lúcio. Quem chorou, Azafinho? Tu mostrou para quem? Vitor. Eu acho que eu joguei contra três uma vez na minha vida. Então, nem lembro. De coração. Leninha cheia de som. Tá mesmo. Ela está bem cansada, galera. O que pode ser uma vantagem para mim. Mas eu não vou falar não, porque vocês vão falar que eu estou usando de desculpa. Estou pensando também nisso, Leninho. Já falamos, eu vou só querendo jogar sim, bastante. Ué. Obrigado ao segmento Álvaro, não. Novelaria não, Alexandre. A gente está pensando em gravar, né? A gente gravar as músicas de notificação. Ué, mãe, onde eu saí? Uma competição com a rata do Zoupe. Está no papo para a Lena já a competição. Ai, 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 Alisson. É, quero ver chegando no tubular se está no papo. Não sei, Azafinho. Azafinho, só contar quem chorou. Pode contar isso, não é spoiler. Qual campeão que eu jogava? Frittle Sticks. Eu jogava de suporte de Angle com ele. Mãe, não sei para onde vai. É por cima. É a mesma saída que você pegou. É, mas só tem essa. Sério, Ayrton. Se eu fosse, você daria uma chance para Mario. Inclusive porque Mario World, Mario Galaxy, Mario 64. É, Mario 3D World, que são Mario 3D super bonitos, super lindos. Com histórias que são cativantes. Mario Galaxy 1 e 2, tem uma história muito parecida? Tem, mas é bom do mesmo jeito. Eu gosto bastante. Leninha ainda não jogou o Mario Galaxy, ela está doida para jogar. E é muito bom. Nunca joguei, Vitor. Inclusive eu queria jogar o que lançou agora, né? Para Playstation 4. Maria, o pé não atravessa a porta, entendeu? Eduardo, eu não consigo. Eu até toparia se eu fosse bom no Donkey Kong. Eu sou péssimo no Donkey Kong. Para quem já me viu jogando aqui na live, na página, sabe que eu sou péssimo no Donkey Kong. Por isso que eu acabo trazendo Mario, trazendo Kaisos, porque eu tenho mais... É por cima, por cima você vai repetir a saída. O céu falou que tem que ficar nos blocos ali. Não, cara. André, já cheguei nos top últimos do Fall Guys. E aí, Márcia? Ué, gente. Aí você tem que bater os blocos certos, está vendo ali? E aí aquele andar ali vai ter a porta azul às vezes. Tem alguns agentes secretos que estão me dizendo que o seu presentinho está bom ou não. Aí tem dias a fim, está bom. Agentes secretos. Eu vou deixar eles como secretos. Vocês zeraram o Mario de Coiquinha? Ah, a Leninha zerou ele. Na verdade, ela estava trazendo para pegar mais luas. Então, Marcos, a gente é péssimo também no Mario 64. A gente já jogou aqui. E para quem viu a gente jogando no Mario 64, foi de chorar sangue. Pediram para a gente até trocar o jogo, porque a gente era muito ruim. O Douglas falou do tu tentar entrar sem apertar o pé. Não sei se te mudou alguma coisa, Douglas. Hum, aí. Zé comei, eu nunca joguei. Mas eu acho que eu já vi. Um amigo meu devia ter. Por que você não tentou sem pisar no pé? Mundo, não tem nada lá. E sua mão está toda suja, gordurosa, e você fica tocando no controle. Estou lambendo os dedos. Estou lambendo os dedos, seu podre. Já sim. Ah, Alisson, já ganhou uma vez só. Eu não joguei muito não, eu joguei poucas vezes, galera. Vamos trazer uma live de Fall Guys à noite, gente. Eu amo Fall Guys. Não entanto a minha conta antes da Leninha jogar, tipo, level 3. A Leninha subiu para o level 12 a conta. Está 16 já. Cala lá, está 16. Eu estava no nível 3, só para vocês terem uma ideia. Eu subi a conta dos árbitros no nível 16. Ganhei uma partida e joguei até nível 3. Ai, mas para que eu lambe os dedos. Todo mundo lambe o dedo. A gente já fez essa enquete. A gente já fez, ó. Então, em geral, a gente nunca jogou, Victor, mas a gente já zerou várias vezes Goof Troop aqui juntos. É uma das coisas que mais a gente briga. Porque o Zap é burro. A Leninha não sabe jogo cooperativo, galera. Eu que não sei. Eu vou tentar fazer o negócio lá da chave. Ah, gente, sei que ela foi a Karenzinha X. Não é mais secreta, né? E aí, Felipe? Esse jogo é bom. É verdade, concordo. Vai caminho, por favor. É que eu acho que não muda, galera, se eu não pisar no P. Tá. Quer ver? Tem que pisar no P. É só sair pela porta. Viu? Não muda, não. Geralmente, galera, é muito difícil uma mecânica dessa. Zap, sem perder, porque a Sabrina falou se você perder é pra eu virar time Lena. O Luiz falou. Pode vir, Luiz. Pode vir, então, porque o Zap vai perder. Não vou perder, não, Luiz. Tá tudo garantido. Alex Kid, coisa de outro mundo. Você viu o novo Alex Kid que vai lançar, Eduardo? Você chegou a ver? Alex Kid tá bom. Menos a Lena. Tá de sacanagem. Alisson, eu ainda vou ganhar. Alisson. É que eu me afogo. Eu tô com uma sugestão aqui de ideia. Um desses andares... Corre pra toda a direita. Às vezes tem passagem secreta, sei lá. Esse aqui, ó. Não, não importa, né? É, realmente não tem nada, galera. Kirby já jogou... A Leninha jogou aqui, Caio. Eu amo Kirby, Caio. Inclusive, quero jogar o do Nintendo Switch. A Ney... Ó, a Neyinha chegou falando todo mundo lambe os dedos. Falei... Eu falei... Galera, a Leninha não lambe os dedos, porque a mãe dela não lambe os dedos. Elas se educaram errado. Ela não crescia assim. Ela não cresceu assim. Ela me educou lambe os dedos. Cleonice, obrigada por ser bem-vinda. Pra ela é muito estranho. O que era mesmo? Ela lambe os dedos. Tinha outra coisa que todo mundo faz. Obrigada, Cleonice, pelo... Segue a... Eu não lembro o que era. Tem mais alguma coisa, galera, que a mãe dela também nunca fez. E por isso ela acha muito estranho. Todo mundo faz. Todo mundo, galera. Tipo assim, sobra aquele restinho de Doritos no dedo, a coisa mais deliciosa e gostosa do mundo. Leninha vai lavar o que? Lava a mão. Lava a mão. Olha que pecado. Todo mundo faz isso, menos a Lena. Lena crescerado. Tô falando? Deixa eu procurar essa aí. Deve ser crime, galera. Deve ser crime. Não lamber os dedos depois de salgadinho. Os zapos tem cara de que lambe o prato como come nojo. Não muito, porque eu gosto de comer miújo sem caldo, mas quando sobra aquele creminho, né, porque eu faço ele cremoso, com requeijão e tal, às vezes eu lambo assim, né? Aquela lambida naquele creme. Oh, boa noite, Ed. Como é que tá, meu querido? Concordo com vocês. Ah, crime mesmo? Não tô falando. Isso, matar ele, matar ele. Ah, já era. Minha mãe também brigava quando lambia os dedos de sério. Ela falava que ia cortar... Não, minha mãe não brigava. Minha mãe não brigava. Mas eu nunca fiz, entendeu? Minha mãe... Minha mãe me ensinou tudo que é errado, galera. Minha mãe pegava açúcar, sal do final dos pacotes, de salgada e bala e doce, e... me dava pra lamber. Tudo isso. Aguentando, né, Ramão? É o cinturão da competição, João. A gente tá na competição, né? E aí o ganhador vai levar o cinturão no final da live. Gente, a melhor parte do salgadinho é lamber uns desfarelos, tá vendo? É, exatamente. Gente, não significa que eu não pego o salgadinho e faço assim com o saco de salgadinho, ué. Tá vendo? A Helena foi criada com a gente com pera. Se você matar um loquito com bloco, você pode falar... Ah, mas a live é assim, né, Nat? É pra gente conversar sobre tudo também. Falar sobre a vida, falar sobre dicas de culinária, dicas de beleza, dicas de... Mandar uma faca tramontina. A Nat sempre manda. Minha mãe me ensinou tudo que é errado. Mas é verdade. Galera, sem brincadeira. Minha mãe me ensinava tudo que era errado, de verdade. Minha mãe já me deu um mata-leão uma vez, porque eu desafiei ela. A mãe de todo mundo taca a chinela, dá cinto na... sentada na bunda. Nossa, eu acredito. Procura você. Minha mãe me deu um mata-leão. Fica aí, o aprendizado. Chipsy, baby. I follow you. Obrigada por seguir, Jean. Seja muito bem-vindo. E a do Jean pelos regimentos. Conhecimento geral, isso sempre tem. Lembrando, mil likes, 500 compartilhamentos, um sorteio de 30 reais de gift card no final da live, Criado de maneira radical. Minha mãe é doida. Estou tentando todos os casos. Ah, aí sim, Luiz, aí sim, lógico. Eu tentei, mas vai tentando também. Eu acho que se bobear deve ser voando, mas eu não sei se eu voei. No final dessa fase, tem que passar por baixo, o Zafinho falou. Hummm. Nossa senhora. Estou com sono, Vitor, eu não consigo dormir durante a tarde. Sim, Tamiris, inclusive, estamos acompanhando a segunda temporada agora. Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo. Hoje sim, é time lena, faca de cozinha, rolando no chão de rir, rosto com olhar maravilhado. Nossa, quase que o Yoshi foi pra lá. Gente, eu falei tudo ao mesmo tempo, de tanto que a Nath manda. É, hummm. Ah, mandou no Yoshi. Não, deixa eu ir. Eu vou esperar o Lakito, né? Vamos esperar o filme, ele não vai vir. Ah, mas eu como ovo cru, Ayrton. Vocês nunca comeram gemada? É, agora deu mole, né? Gemada é ótimo. Meu Deus, gente. Meu Deus, vou morrer, a primeira morte do Zap aqui. Tem um P na segunda fileira, falaram, de colocos. Tensigo, olha o Gé, ai, Gé, faltou mandar os emojis também. Eu consigo. Faltou mandar os emojis da Nath. Ô, louco, vida, tem um check point. Tipo, é uma fase bem, é uma outra parte da fase. Peraí, gente, eu tinha que esquecer de fixar. Calma aí, eu tinha que fixar o... Caramba. meu Deus. Cheio de saídos secretos, toca ciclo. Tá fixado, Jebson. Ih, tem uma chave. Gemada é muito bom, é verdade, Karine. Eu não come os dedos, mas come gemada, gente. Gemada, você pega a clara do ovo, aí você bate, não, mãe, é a clara, você pega, bate só a clara, aí depois você coloca a gema, aí depois você coloca açúcar e come. Que horror, que lindo. É muito gostoso, gente, é muito bom. Pelo menos é assim que eu sempre comi gemada, não sei se tem de outras formas. Tem com álcool. Gemada é uma bebida alcoólica, pra falar a verdade. Não, eu nunca comi com álcool, vida, eu sempre comi isso. não. Não. Ei, Joel, estamos bem sim, como você tá, Joel? É, Joel, como que tu tá, Joelzinho? Gemada é muito bom. Você acabou de falar que é ruim? Não, tô lendo o que a Priscila mandou, porque eu nunca tomei, não sei se tu encoraja. Eu já... Eu já... Eu já... Obrigado, Felipe. É a minha voz aqui, claramente, diz tudo, né, Valdinho? É uma ótima cantora. Eu já tentei fazer o lance do Chitão de Jororó uma vez, galera. Eu sei o que aconteceu. Aquela fase fantasma, ela existe. Aqui, os blocos vão ficar invisíveis. E com base naquela fase que a gente vai conseguir passar essa, entendeu? Deixa eu ver. Ó, o bloquinho verde já não tá aqui, ó. Aqui tem bloco. Entendeu? Ah, mas a inteligência, gente. Tem bombas que vem bem ovo cru, como se fosse refrigerante. É, não faz muito bem, né, aí. Tom. Tá vendo? É pra cima mesmo. Ah. De nada. Não, o que te fez a saída é o louco. Tá vendo? Com quentão, vinho quente. É, família. Não, eu não tomava assim, não. Eu não tomava assim, Eu não tomava assim, Eu comia no prato mesmo. O meu pai faz com o pedido desses. É de tomar, senhor. Não, de comer no prato. Não, gemada é de tomar a vida. Mas eu tô falando que eu comia no prato assim. Caramba, então eu não comia gemada. Eu te passei a receita aqui, a gente sempre chamou de gemada, vida. Caramba, vocês faziam tudo errado. Gemada é uma receita do sul, galera. Renata, a gente já tá perto do último episódio. É que na verdade eu tô dormindo, o Zap coloca lá e eu durmo. Aí eu tô assistindo pelo sezumo do Zap. Acho que a gente tá no 9 ou no 10. Não, o 10 é o último. A gente tá no 9, a gente tá no 8. São 12 não? Não, são 10. A gente deve tá no 8. A gente tá tipo no 7, galera. A gente tá viajando as ideias. Ah, gente, eu durmo. É o Zap que tá me contando o que tá acontecendo na série, porque ele coloca e eu durmo. Vou a leite pra tu também, Wendel. Muito obrigada pela mensagem, que Deus te protege. E tu também. Gemada toma com leite, fala aí. Tem vários gente tomar. Gemada é bebida de tomar. De tomar é bebida. Gemada não é de comer. nós somos namorados. E caiu, é da Edifier. 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 Edifier? Edifier. Edifier. É uma marca, acho que é alemã, que veio pro Brasil, galera. E tem bastante conteúdo, inclusive pra jogos, assim, coisas gamers. Se quiser patrocinar a gente, a gente aceita, Edifier. Vamos marcar Edifier. Arroba Edifier, patrocina a gente, várias coisas. Manda o fone de gatilho assim pro Zap, Edifier. Tem caixa de som aí, gente. Gemada é bebida com ovos, leite e canela, fala aí. Gente, eu falei que ela nunca soube que era gemada. Aí me bateu. Mouca, Antônio, nossa. Bebida do sul. Daqui do ladrilzinho. Obrigado pelo cara, Gabriel. E, Guilherme, obrigado, meu querido. Ô, louco, comentário removido rapidíssimo. O que é seu aí, Lininho? Nossa, é assim, Nicolas. Seja bem-vindo. Não pode piscar, que a naranja dormiu, galera. I follow you. Obrigada por seguir, seja bem-vindo. Eu tô falando, se eu ficar desempregado. que em Minas tem a gemada que a Lena falou também, tá vendo? Meu pai é mineiro, por isso que eu conheço esse tipo de gemada. Nossa, nunca nem vi, não é gemada isso não, Marcos. A gemada que eu conheço é igual a da Lena. Ai, toma. Sério? Toma, trouxa. Sério? Mas vocês comem gemada? Gente, o Zap sempre fala como se eu fosse um alien, que eu tô falando uns negócios que eu não tenho embasamento. Eu tenho embasamento, é que eu conheço gemada como bebida, porque se eu não me engano, o gemada... Dá um tempo com a Jesus, Antônio, até o Jebson mandou. O Jebson? O Jebson. É que se eu não me engano, a gemada é uma bebida alemã, galera, igual eu falei. Muito obrigada pelo ganho, que é a Alcólica, na verdade. Gente, quem não conhece a página do Adriel, dá uma passadinha lá também, beco do Adriel. Adrielzinho joga muito, Marinho, muita caixa. Meu bônus, meu bônus. Conheço Everton, responsável pelo Edify, NSP, patrocina a banda que eu trabalhei. Mentira, Felipe, marca ele. Mentira. Marca ele aí, bora. Nossa, eu gostei muito do folhinho da Lenin, quem sabe rolar uma parceria aí. Gostei muito, microfone. Eu sou de Minas, eu sempre conheci, igual a Lena falou também, o resto gourmetizou. Mentira. Aqui é a gemada raiz então. Gemada pra mim é bebida, gemada é bebida, galera. Hashtag invasão do bequinho, galera. Quando eu era criança, eu comia. Ih, Gerson, se me desse, meu pai direto às vezes ele até faz. Se me der, eu como. Como eu falei, é porque é alcoólica, galera, é parada, é louco. Não é, a que eu conheço não é. Não é o que você conhece, mas a gemada, o nome da gemara. Gemara? Gemada. Gemara. É como faz gringos falam, né? Obrigado, Zaias, aí pelo comentário, galera. Pra quem viu o comentário de Zaias, 500 compartilhamentos e mil likes, vai ter um sorteiozinho no final da live. Leite em pó com açúcar. Gente, eu faço isso demais até hoje. Ô, louco, Felipe. Leite em pó, açúcar e água. De verdade. Nossa, perfeito. É uma marca que a gente confia que o fone tá durando, tipo, é muito bom, sabe? E que seria um prazer. Se você conseguir fazer esse contato entre a gente, seria um prazer, meu querido. Boa noite, Giselle. Como vai? O Zap conheceu a gemada do submundo. Não, do submundo não, galera. Só porque, assim, 90% das coisas que surgem no mundo é porque alguém bebia isso com álcool. É verdade. Sabia disso? Você reparou que eu tô fazendo segundo castelo e você nada. É a ordem aleatória das coisas. Obrigado pelos 10 atelhas, Adrielzinho. Só conto estrelas e dinheiro. Manda sim, Adrielzinho. Te mando, te mando daqui a pouquinho no WhatsApp. Minha avó gosta de chocolate, a Nescau, a Nescau, a Nente em pó. É o clássico, né? Como é? Coisa doce. Nescau, a Nente em pó e água? O certo é Eggnog. É, é verdade. O certo é Eggnog, exatamente. É isso mesmo, eu tava brincando, não é gemada. Não existe isso, eu tava zoando. Aqui passa a chamada gemada, sim, exatamente. Tem vários tipos de gemada ali, da neve, creme. Ainda põe pra carregar ali, por favor? Põe. Timmy's Abri vai ganhar. Nossa, eu não nunca fiz não, Gerson, isso aí é estranho pra mim. Nós fomos um dos primeiros streamers a trazer ela aqui no Facebook. Assim que lançou, praticamente. Assim que lançou, acho que fez três dias que a gente ainda tava trazendo ela, e é uma das aqui, é a favorita da Lena, não é verdade? Tipo assim, tirando a nossa. Não, tirando a nossa é a minha favorita. Tirando a nossa é a da favorita da Lena, não é a minha favorita tirando a nossa, é a favorita dos cristais, é a dos cristais, porque é uma das aqui, mas é o mesmo criador, gente. Galera, eu gosto muito de Hack Difícil, sempre faço desafios, sempre eu sou louco de desafios, então se me mandarem desafios, eu faço. A Google Zet tá de caô, Adriano. E o que que eu ia falar? É, o que eu tava falando? Hack Difícil. Ah, é, eu gosto muito de Hack Difícil, me conquistou muito aquele chefe da Cristal, sabe? Tipo assim, de verdade, eu acho que é que eu tive que me dar muito trabalho pra poder passar aquele chefe. Ei, Yuri, seja bem-vindo. Hoje em dia eu não tenho tanto trabalho, mas eu... Nicholas falou que é mineiro e nunca comeu gemada, Nicholas, tá na hora de comer. Não, eu já comi ovo cru, galera, é horrível. Dan, nossa hack é a Zap Lena de Ventures. A nossa hack... Hack, hack, mas Kaiso temos Zap Lena... Zap Lena hoje. muito obrigado, muito obrigado pelas 37 estrelas, vai ativisar. Vamos lá. Ele vai estar com 200%. Vai ativisar. Fica lá, fica lá, fica lá. Peraí. Obrigada pelas 37 estrelas, Obrigado, Jair, também, Sofia. E é verdade, Jair. Olha, galera, 500 compartilhamentos, mil likes, bora lá, já, Pri, eu fazia muito isso, eu colocava cereal também no meio do Danone e fazia um monte de coisa assim. Boa noite, Ismael. Amanhã é pra vocês jogarem a hack de vocês, vamos trazer sim, Adriel. Tem no Discord, sim, Dan. Zap Lena de Ventures está no Discord. Zap, cadê Mario Legacy? É, ele gosta de hack difícil, né, Joel? Cadê Mario Legacy? Não, mas a Legacy não é difícil, Joel. A gente entrou nesse consenso. Não, Joel, ele gosta. Ele gosta, ele. Joel, a gente entrou nesse consenso. Não, eu tô falando que eu comi ovo cru, Valdinei. Eu era muito viciado em filme do Rock Balboa quando eu era criança. E aí eu tentei fazer essa proeza. Só quanto incrível dinheiro, dinheiro, quanto... Sim, mas é que é porque eu separo assim, Adriel, mas eu sei que cai na sua dificuldade. Vocês não colocaram meta de estrelinha? Tem sim, Carol, tá? Ali é a meta de estrela. A gente tem a nossa meta de estrela, fica aqui embaixo. Eu não fiz isso, Vinícius. A gente tem a nossa meta de estrela mensal. Pai aí, Tia Fela, seja bem-vindo. Qual o Discord de vocês? Leninho, o rei dos links, vai te mandar aí. Gang do Felps. Ô, louco, terminou já às 12 horas, Felps. Deu às 12 horas já? Vem fazer um gang pessoal, pessoalmente, Wesley. É, né? Assim, vem pro gang pessoalmente. Hot dog, Tim? Hot dog? Ele conseguiu ganhar, gente? Ah, ele ganhou várias, acho que nem umas duas. Ele tava com a roupinha de hot dog, eu adorio isso. Ô, Wesley, vem fazer um gang pessoal. Eu cozinho melhor, Caio. É um fato. A Leana às vezes diz que é ela, mas eu tenho argumentos muito bons que provam que sou eu. Gente, não. E ela sabe se eu falar, cara. Outro dia o Zap falou, vou fazer um creme branco pra você. Gente, ele pegou o creme de leite e colocou um sal. Tá aí, eu fiz o creme branco pro macarrão pra você aí, ó. Não tinha todos os ingredientes. Ah, só tinha o creme de leite e o sal. Tá aí o creme branco, toma. E queijo. E queijo. Ah, Antônio, dá um tempo pra Jesus, Antônio. E leite. Ai, que mentira. Para. Bem-vindo, pessoal. Ai, assusto. Que susto, Wesley. Bem-vindo, pessoal que chegou pelo ganho que bora curtir, bora compartilhar, bora seguir. Até perdi meu power up. Meu irmão, quase morreu, Eu ganhei duas com o dogão, Carol. Bom dia do dogão, gente. Bom dia do dogão. Obrigada pelo ganho. eu ganho demais. Obrigada pelas estrelas, gente. Eu nem vi, eu tomei um susto, eu dei um gritaço. Meu Deus, do nada. Wesley tava aqui atrás e a mão dele gelada. Olha o louco, o hot dog é muito bom. Não, o irmão dele acabou de aparecer aqui. Foi ele que gankou, gente. Gank do Felps, valeu demais. Morreu de susto, assusta muito fácil. Assusta muito fácil, galera. Eu não tinha visto que ele já tava aqui, eu tava concentrada na fase. Olha o susto. Gank do... Fechado com o Claudinho. E você ganhou o sorteio, Claudinho? Claudinho. Foi a Steffa, a Steffa que ganhou. Me dá-lhe como fazer. Zab dá um susto na ela também, eu ouvi, tu seu dedo já era, o susto. Não dá-lhe como eu tô fazendo. O quê? Ih, parou de aparecer. O quê? As moedas do Yoshi. Ah. Oi, Lucas, como vai? Macarrão carne, é bom demais. Mas é o Felps, Luiz. Valeu demais, Bruno, valeu demais. Valeu todo mundo que veio pelo gang que tá aí agora. Bora deixar o live. Doze horas aguentando ele não é fácil. 500 compartilhamentos e mil likes. Vamos fazer um sorteio de um gift card de 30 reais no final da live, galera. Ah, valeu, Diego. Valeu, meu querido. Obrigado. Obrigado demais, Diego, pela presença, meu querido. E bom descanso, hein? Mas não sei o que tem que fazer aqui. Procurar a saída. Azafinha, se quiser me falar onde tá a saída, é com você. Ah, o louco, Afonso, cuidado. Meu susto. É, isso é que ganhou o dogão, ela ganhou o dogão. Cachorro-quente é muito bom. Faz tempo que a gente não come. Você. Manda salve, 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 Lucas, meu querido. Eu fiz aquele dia com a Gabi, lembra? O quê? Eu fiz aquele dia com a Gabi, pra nós duas. A gente ficou lá no quarto também no filme. Eu não como. Você falou a gente. Ah, então eu não como, né? Bora ganhar. Acho que eu vou ter que tomar dano aqui, ó. Pô, vai na maracutaia, né? Essa hack é do Azaf? É a mesma que tá jogando o Caio, ele que sugeriu a gente trazer ela, porque foi nessa hack que ele conheceu a nossa página. Qual jogo tem amanhã? De manhã vai ser Marinho, de tarde vamos trazer loucuras. Faldais, eu quero faldais. Provavelmente, galera, o que vai acontecer? Eu devo voltar com o recorde essa semana, eu prometi. Eu vou poder fazer lives mais longas de tarde, eu quero voltar com o recorde, galera. Ai, meu Deus. Avisar o Fel, porque se gote o dogão, tu pediu o dogão com o quê? Como foi o dogão simples, completo, como foi o Sté? Boa noite, Fred, como vai, meu querido? Tudo show, Colate, meu querido. É, né, Zafinha? Já tô sabendo, Zafinha. Loucão, Vídeo que não sabe de nada. Pode deixar, Zafinha, eu já já tô certa, tô esperta. Eu emagreci 3 quilos por enquanto, Gerson, 3 quilos, mas tá indo. Gente, é horrível, Ed, para o Mario 64, horrível. Gente, quem tá chegando agora na live, bora deixar o like. O que tá acontecendo? A gente tá aí, todo mês que a gente tiver os 100 apoiadores, vamos fazer um sorteio de um console antigo. Até, a gente vai depois para os apoiadores. E aí, é o seguinte, o primeiro console vai ser um PS2, e depois do PS2 a gente pode trazer aí o Super Nintendo, o Nintendinho, um Gamecube, às vezes, talvez, dependendo. Vai vendo, galera. Quero ver o Antônio no Fall Guys também. Gente, bora, amor, fazer amanhã uma live de tarde, eu e tu. Vamos, podemos ver. Fazer Fall Guys. mas não jogando juntos, separados, um de cada vez. Por que não joga junto? Porque junto, se você morreu, eu tenho que ficar te esperando. Pois é. Não tem graça. Claro que tem graça. Não tem, amor, não é. Claro que tem graça. Eu sou desesperada, eu gosto. Tem que dar três chances para cada um. Já está indo, Bárbara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bárbara. Pergunta-se também, Bárbara. Ô, Deandris, é o que eu falei, tipo, eu não gostei do modo online do Fall Guys, entendeu? Porque a gente não joga junto, a gente joga junto, mas não é junto. Se eles fizessem, tipo, um modo que só jogasse, você e a pessoa que vai jogar online, sabe? Ia ser muito da hora, tipo, grupo contra grupos na gincana, sabe? Eu, particularmente, eu não gostei. O Zapinho já gostou e está animado, entendeu? Eu gosto mesmo. É porque, tipo, eu, quando eu termino a competição, eu já quero ir para a próxima, sabe? Eu não gosto de esperar. Você está aqui embaixo, ó. Você está, tipo, aqui, ó, aqui tem um buraco, você está aqui, é o que tem ali em cima. Entendeu? Nossa, meu. Meu Deus! É, burra. Acontece a evento de game em Belo Horizonte? De vez em quando, é, tipo, mundo. Não muito. falou que o microfone está estourado. O microfone está estourado? O pai falou. Claro, o microfone está estourado para vocês. Aqui para... Podia ter para o celular, né, Afonso? Boa noite, Marília. Fábio, seja bem-vindo. Jogando Rocket League? Qual que é esse? Zapinho, eu não estou lembrando. futebol de carro. Muito bom. Zero mortes ainda, André. Uma hora de live, zero mortes. Com o Padrão Paola, pelo apoiamento, minha querida. Obrigado, minha querida, bem-vinda ao grupo dos apoiadores. Obrigada, Paola. É isso, meu. Jármy, obrigada por seguir também. Somos de BH, Isabelle. Obrigado ao segmento, Guilherme. Boa noite, uai. Eu raramente falo ai, Isabelle. Obrigada, Ana. Microfone está normal. Está dando. Ué, gente. Está estourado para você? Se estiver muito alto, a gente abaixa. O áudio está perfeito. Obrigado, Jonas. Pois é, não sei, galera. Tem que dançar assim, né? Vocês estão me treinando. não sei o que se está vendo. Não sei o que se está vendo. nossa vida. Sem querer. Obrigado, meu segmento, Leo. Lembrando que todo mundo está chegando agora. Mil likes, 500 compartilhamentos. Nem estou ouvindo o cachorro latindo, Vitor. De 30 reais no final da live. Obrigado, Mar, obrigado. O segmento da beleza. Zafinho era muito feio quando era muito novo, tá? De falar. Muito feio mesmo, judiado. E aí, não sei, é a puberdade mesmo. Quando acaba a puberdade, aí você fica um ser humano aceitável. Vai tomar do mundo. Um ser humano. Você fica um ser humano aceitável. Durante a puberdade, era horroroso. Muita espinha, tudo isso. BH é tudo de bom. Eu gosto bastante daqui. Mas eu gosto muito de viajar, galera. Eu sou o tipo de pessoa que não cria muito laço, né? A primeira, a Leninha me pergunta sempre que a gente, sei lá, passa perto do prédio onde eu morava, perto da casa que eu estava, ela sempre fala, ah, você não está com saudade? Não. Zero. Galera, eu não me apego muito ao lugar. Eu já morei... Mor, está repetindo a fase. Só um cano desse aqui é o certo. Xiii. Ah, acontece, né, Caio? Não tem como segurar peito 24 horas. A gente mora junto, né? Ninguém segura o peito. Mas antes de eu pedir o zap em namoro, ele não peidava, tá, gente? É o que ela acha. Eu só peidava silencioso. Descobri que o zap peidava depois que eu pedi ele em namoro, gente. O primeiro peido barulhento que eu dei foi depois do namoro. Aí, tá vendo? Ele até sabe. Ele não peidava antes, não peidava pra dentro. Sim, nossa, tinha muita espinha, Afonso, que isso? Tinha muita espinha. Até hoje eu tenho alguma, sabe? Mas é que na minha adolescência eu tinha muita. Por agora o som de vocês tá bom. Ah, obrigado, Flávia. Ixi, sanduíche, ixi, tu pegou a saída errada. Não vai ter que pegar a outra saída, tá no cano, eu te falei. Pois é, eu, mas esse que é o ponto, eu não sou muito chefe, tipo assim, eu não ligo, entendeu? talvez tenha uma chave nesses blocos, sei lá. Eu tô escutando um lugar desse. Vai pra barra? Eu tô de esquerda, eu tô dando uma coisa desse. Mas é estranho ele estar ali aqui embaixo. Peidava pra dentro, não, nunca peidei pra dentro, que isso, cara? Vocês pretende levar a Lena, você pretende levar a Lena em algum lugar nessa semana de férias? Não, não dá, Alisson, é quarentena. Falta da quarentena, a gente respeita muito. Galera, é bem pesado, de verdade, e sei lá, é só, tipo assim, galera, respeitem a quarentena, de verdade, é, eu não falo muito sobre isso aqui, mas tem, pessoas muito próximas a mim, que acabaram pegando, covid, sabe? de verdade, respeita a quarentena, sabe? Não é, nem é, tipo assim, por mais que você sinta que você não, não vai se agravar, sabe? Pelas pessoas não são boas, dinheiro, não me ligaram às dez, a Leninha Jebson, agora pode feidar a vontade, ah, como assim, Jebson? Quer dizer, segurava o peido, agora vai. Tchau, tchau, Almeida, boa noite. E aí, Matheus, boa noite, Almeida, esse não era, tu já foi. É isso aí, ó, o Fred lançou a brava, deixei as cinco reações. Isso ajuda muito, gente, se quiser deixar até o girl pode, conta com o engajamento também, gente. Eu sou, Antônio, eu sou ciumenta onde, Antônio? Galera, a Leninha sempre tenta me fazer ciúmes. Não é verdade. Sempre. E aí o que acontece, aí ela faz os ciúmes, aí eu falo a mesma coisa, falo a mesma coisa que ela fala, aí ela vai e fala assim, ah, é? Aí eu falei, toma lá, dá cá. Aí ela vai falar pra mim assim, vamos deixar só tomar lá, sem o da cá. vamos deixar só tomar lá. Que papo de peida é esse? É que perguntaram se o zap peidava do meu lado, Matheus, aí eu falei, que antes de eu pedir ele na mão, ele não peidava, entendeu? Exatamente, galera, por favor, a gente mora juntos, Juliana. Obrigada pela torcida, show, eu tô saída. É essa aí? Hã? Eu sou mestre. Pode não, Nino. Eu não sou ciumenta. Não é, não é nesse nível não, galera. O zap é, o zap é chato. Não, a gente não é ciumenta nesse nível não, galera, não. a gente, no entanto que, por exemplo, dentro do RP, chega um monte de cara dando em cima da Helena lá, e tipo, ok, galera, entendeu? Não tem esse tipo de ciúmes, entendeu? Ah, eu quero ver logo, hein? Eu quero ver logo. E aí, Javier? É horrível, né? Horrível isso, né? Mas, não é crime em si sair na quarentena, entendeu? A quarentena é um método de precaução, sabe, galera? Se você não pode, fazer ela, não vai ser crime, entendeu? A gente fala, tipo, de quem pode ficar em casa e tá saindo, tipo... Ah, o que eu discordei foi dos peitos, o Alisson, e Alisson, nossa, a gente fala com o outro, tá perdendo. Eu falo o mesmo e ele fica bravo. Tá vendo? Eu sou... Ué, Rouge, mas eu era você, então agora eu sou o Joel. Não, mas o Joel, o Joel que fica bravo, o Joel, é verdade, hein? Eu era o Rouge. Eu sou um pouco dos dois. Já tem a Xelta saída, tu viu ali? Tem que pegar o P, o P, e voltar tudo. Nossa, eu já fui muito ciúme, mas evoluí. Ah, eu não sei, galera, se é uma evolução, né? É que eu acho que fica... Na verdade, não é uma evolução, né? mas você se sente melhor, sabe? Você se sente melhor com você mesmo, sabe? Você não... não... não tem sentimento, sabe? Neninha não tem ciúme, então tá liberado o Zap de sunguinha. Tá não, isso aí não tem nada a ver com ciúmes. Ela vacinou eu, eu achava. Isso aí é questão de vergonha alheia mesmo. Tranquilo, Claudinho, estamos se esperando. Tim Helena sumiu? Sumiu nada. Claro que sumiu, cadê o Tim Helena, né? Sim, é, galera, é... não saiam, galera, não saiam. Mais melhor? Mais melhor, Danilo. Mais melhor? Como assim mais melhor? Acho que tu deve ter falado mais melhor, eu nem reparei também. Obrigado, Zap, tem duas saídas mesmo. Tem duas saídas, a gente não falou. Salsicha. Bora, galera. Sou o time zapleno, Edmur. Edmur, tem que ser time eu, pelo amor de Deus, Edmur. Eu sei que eu já falei isso 500 vezes, você já até sabe. A gente ia mandar de pena. 500 compartilhamentos, 1000 likes, sorteio de um gift card. Quantos likes a gente já tem aí, produção? Vamos fazer aqui nossa... Quantos likes e quantos compartilhamentos? Vamos computar os likes aqui, gente. Como é que tá indo por enquanto? Como é que tá indo até agora? Não foi não, Matheus, a gente anulou a competição de ontem. Morre mal, Edmur. Tá vendo? Tem um negócio aqui, ó. Os membros VIPs do time Lena. Ué, dois checkpoints? Como assim? É porque lá atrás é a saída, né? Certeza que o pé deve tá tipo aqui, ó. Gira a peninha ali. Falei? Tá pior do que pegar a chave. Ai, follow you, Gipsy, baby. Karen, obrigada por seguir. Seja bem-vinda. Olha aí, a Pri. Tentei, eu acho. Não lembro o mundo. Ah, ele engoliu. Ele engoliu. Não pode fazer isso, não. Ó o pé que eu falei. Não, não põe na boca do Yoshi, ele vai engolir. Ele vai engolir. E aí, como é que eu vou fazer? Abandono Yoshi. Tchau, tchau, tchau. Ah, maldito! Beleza. Tá vendo? Aí a gente sai aqui no início. Javiara, a gente não tá nem pensando em ter filhos no momento. Deixa aqui, eu vou buscar lá o negócio. Ah, é o Pedrão, do perfil da tua mãe, Pedro. Obrigada por seguir com esse perfil. E aí, Igor, boa noite. E aí, Pedrão, como vai? O louco, eu já vou ver tudo isso aí. Boa noite, Alisson. Boa noite, Alisson. Aloha! É, a gente às vezes... Ele é assim mesmo, não é, Pri? Cadê o time Maracutaia? Cadê sumiu, né, Jebson? Feito, oração. Só conta estrelas e dinheiro, dinheiro conto não. Compensa, tá difícil hoje, Alexandre? Cadê o time Maracutaia? Ah, tá difícil de morrer. Tá todo mundo aqui, Jebson? Se ninguém morrer, vai ser... A tubular do Zulpi. Eu, Mari, obrigada por seguir. E passar primeiro a tubular do Zulpi. Não acredito que você ia fazer isso. Se não der empate, né? Obrigado, meu segmento! Bora, galera. Zapit, né? A tubular do Zulpi, a gente vai ficar até amanhã. O povo já quer ver isso. Pois é. Vamos ganhar um passo de cada vez. Ah, sorvete e lavanda é como todos os passadores. Exatamente, Eleninho. Os passadores de pano. Profissionais e passapando. Mas vocês moram juntos? Sim, moramos juntos, Mari. Como se chama essa música do seguidor? Ele chama I Follow Rivers, Ayrton. Tomara que tenha empate, então. Ah, não, gente. Nem falo, nem brinca. Aviso, peço que chegou. Isso tava uma delícia. Já acabou isso. É ruim, né? Quando comida gostosa, acaba rápido. Fico triste. Qual é a prenda pra quem perder? Volta, a gente ainda não pensou. Provavelmente a gente não vai fazer prenda dessa competição. Mas... Na próxima vai ter. Na próxima vai ter uma prenda mais suada ainda. Você é bom ter ideia de última hora. Eu sei. Tô pensando ainda. Caso me venha uma ideia, mas vocês podem dar ideias também. Ai, ela, Matheus. Ai, ai. Só conta estrelas e dinheiro. Você pode falar em inglês, se você quiser. Falca em inglês. Eu posso ler e entender o que você diz. Ok? Quantos anos? Vai fazer três anos, Paulo. Não fala Will Will Will, não. Will Will Will, eu já lembro de quem? Do Will Smith atrás de mim. Will 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 Will. Vai fazer três anos e a gente tá junto. Então, Zap, se der empate, quem morrer primeiro perde. É, não, não. É quem passar primeiro, Leninho. Porque na Dusup, os dois vão morrer. Palmeiras não tem mundial. Já chegou lançando a braba. Lenna, tá perdida, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Tem quatrocentos segundos. Will Will Will, o Lenna, speak English pra nós. Ai, não dá, né? Mãe, meu English é só o hot dog mesmo. Ah, deixa eu marcar. Obrigado, Matheusinho, por mais dez estrelinhas. Ah, obrigado, Danilo. Muito obrigada por mais estrelas, Matheus. É, vocês preferem que a competição seja no domingo? Ou vocês gostam quando é mais no sábado? O que vocês acham? Boa noite, Gabriel. Vamos, time. Aline, espera a gente, Tim, Zap. Gipsy, baby. Eu falo em inglês. Hi, Lorena. Obrigado pelo segmento, Rai. Muito obrigado. Obrigado por me seguir. Vou usar para não ensinar inglês? É bem difícil. Eu aprendi inglês, tipo assim, no dia a dia, galera, corriqueiramente. Sábado. Gostam sábados. Acho que a gente já acostumou no sábado também. Eu também prefiro no sábado. É o que o pessoal fala. Zap é fluente em inglês? Não sou fluente. Eu tenho inglês avançado. 432 likes. Bora bater 500. Para ser fluente, você tem que ter noção maior da pronúncia. A minha pronúncia é muito péssima. Eu consigo ler bem inglês. O Alisson falou, é verdade. Mas a pronúncia é ruim. O Antônio devia ensinar a pobre da lenda em inglês. A caneta da Wizard treme. Ah, a caneta da Wizard é a pior inimiga da Leninha. Matheus, obrigado por seguir. Valeu, obrigado por seguir. Felipe e Matheus, obrigado. Zap é bilingue. Eu sou quase trilingue, treinando para ser polilingue, Priscila. A minha meta é até o final do ano que vem estar falando italiano. Ô, louco. Tinha nada, Edmo. Você tá mais difícil que Mario World. Não? Para, pode bater o botão azul ali. Ah, eu sei, eu esqueci. O Domingo falou que domingo é melhor. English is easy. Nossa, e agora? Como você sabe? Vira-te. O que você quer que eu cheguei ao final? Ah, eu não vou ver aqui. Marcelo, obrigada por seguir. Seja bem-vindo. Posso pegar todos aqui. Posso pegar todos aqui. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Quem liga pro tempo? Ah, eu acho que não podia pegar todos, todos. Ah, entendi. I understand. É só pegar uma vida, né? Faço tudo isso e pegar uma vida. Poliglota, não polilingue. Poliglota, é isso que eu disse. Eu ia ser... Como é que o Harry Potter é lá? É o videoglota? Vai logo, meu amor. Ia ser o videoglota. É isso que eu disse. Por que você não entrou direto no cano? Tem que fazer a graça. Eu vou pegar a vida. Eu tô fazendo... Fiquei parmante de vida. Para, mundo. Vai logo. Ah, moleque! Ah, entendi. A Gleninha tava brava comigo. Imagina agora. Ah, caramba. Italiano vai imitar o Mario Zap. Ah, é porque eu gosto muito. Eu gosto muito de italiano, Joel. Fiz que patrocina nós. Deviam, né, gente? Que isso. Nem falo. É porque eu sempre fui muito assim. Eu gosto de aprender as coisas. Eu só gosto de aprender mesmo. Só não aprende a dar um tempo com a Jesus, né? Que você gosta de encher o saco que só. A única coisa que você não aprendeu ainda. Eu também, Zapinho. Inclusive, inclusive eu tenho essa mania super. E o Fidioglota, você é assim? Você é a minha cama da secreta, ó. Júlia, obrigada por seguir. Nossa, muito. Faz uma chuva aqui também, né? É assim que é o Fidioglota, né? Nossa senhora, não. O Fidioglota, não. O Fidioglota, não. O Fidioglota, não. Ele não embromeixou a tudo. O que é isso? Igor lançou a braba. Acho que a língua é escrita e falada mais muito. Só que o Fidioglota é muito difícil. Acho bonito. Muito difícil. O Fidioglota é muito difícil. Eu tenho a pretensão de aprender também, mundarinho também. Não, Tamiris, tanto que foram meus pais que deram a ideia do Antônio vir pra cá. Não foi vida. A gente tava até pensando em alugar algum lugarzinho aí pra gente e tal. E a câmera certa acabou de abrir. Jamison, obrigada pelas estrelas. Muito obrigado, Jamison, pelas doze estrelinhas. Não tem pra Jesus Antônio. Ah, não sei. Meus pais não ficavam muito nisso, sabe? Meus pais nem falavam muito nisso, né? Eles achavam que ia acabar sendo alguém importante, né? Se decepcionaram. A mãe do Zap fala que ele tem potencial pra ser inteligente. Ele tem o potencial. Mandarinho, vinte anos de aprender. Tem, mas tem alguns métodos de aprender mandarim, principalmente pra leitura, que torna mais fácil, Valter. Mas é porque eu gosto muito. Rubens, obrigada por seguir a página. Obrigado, Rujui, pelo sangue mesmo. Enseio a aprender. Tá chegando, hein, Asafinho. Cara, a gente vai... Conta a piada do Chu. Vou botar vívida que há vinte anos. Ainda o vato em the page. Eu vou botar com vívida que há vinte anos. Entendi tudo, Matheus. É, a inovata. Ainda o vato também. Tomorrow, talvez. Tomorrow... Como que fala hoje, vida? Today. Today, não. Today, não. Hey, Lena, please. Tell us the piada of the Chu. Tell us the piada of Chu. Tell us the piada of Chu. Caramba, lançaram a brada ali. Tell us the piada of Chu. Osapinha é muito importante, Erickson. Eu só falo isso brincando. Eu gosto de casar no Zapinha. Não, é porque eu falei que minha mãe falou que acha que ia ser muito importante. Mas o Zap é algo importante para nós. Obrigado. Não! Me trollaram mesmo. O pai fala comigo até hoje do mesmo jeito. Já até evito falar com ele às vezes. Como assim, Ruj? Ah, meus pais... Meus pais sérios, mas... Somos um casal, Fátima. Ana, obrigada por seguir. Seja bem-vinda. Eu também pretendo aprender o japonês um dia, né? Só que mandaria igual... Eu quero muito ir para a China, né? Saber o que era a China, né? E passar um tempo lá, sabe? Eu quero muito passar um tempo no Japão, passar um tempo na China, se tiver essa oportunidade. Te morro, talvez. É, eu gosto muito de aprender culturas, né? Então, quando você passar muito tempo no lugar, é bom você saber passar a língua para não depender de outras pessoas, sabe? Ai, amor, tem Google Tradutor. Ah, é tudo que ela aprende inglês, tá vendo? Se eu for, gente... Aí ela vai botar a mulher do Google para falar para ela. Se eu for, eu vou. Nossa, vou colocar a Google Zet para tudo. Vai aprender o que é trabalhar, já que na live tem hora que ela não lê comentário. Vai se virar, né? Será que tem alguma coisa ali embaixo? Eu posso cair, feliz? O Atachuá, zapinho, Janai. Nossa, não começa com o Atachuá aí. Foi o Matheus que mandou. Foi o japonês que mandou. Wesley, obrigada por seguir. Seja bem-vindo. Fala, gente. Muito obrigado. A gente só torce contra o Antônio nas competições, mas no dia a dia, não tem como adiar ele, é verdade, gente. Obrigado demais, Alisson. É verdade, gente. Obrigado, Fátima. Obrigado. Lembrando, galera, que a Indonésia, sim, também tenho muita curiosidade na Indonésia, Júlio, principalmente pela culinária da Indonésia. O trânsito de Indonésia é doido, meu Deus. É. Inclusive, galera, lembrando daí, mil likes, 500 compartilhamentos, um sorteio de um gift card de R$30 no final da live, hein? Ó, 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 ó. Tempos que a gente tem sorteio para todo mundo participar. Então, bora aqui, bora. O que sei de inglês, aprendi em jogos fazendo quest. Ah, nossa, mas é normal. Ai, então falou. Ela já tem a voz igual. Ô, logo, peguei! Ai, rola aí, Edithson. Ai, peguei sequenta. Ai, peguei sequenta. Ai, peguei sequenta. É metido. Ai, Lely. Muito obrigado, meu segmento, Maria. Seja bem-vinda, Maria. Ai, tá doendo. Tá. Ai, sequenta. Quer que arrumasse? Ai, não, precisa, não quer violência, já sei. O que eu sei de inglês, eu aprendi em jogos fazendo quest. Pois é, eu aprendi mais ou menos com jogos, música. Jogos e música. Não tem mais nada, não. Olha o tempo. Eu tava olhando, eu gosto de explorar a fase. Gosto de sentir a fase. Ai, nessa brincadeira. Parabéns, vocês, casal. Essa live é ótima. Obrigado, Matheus. Obrigado, meu querido. Leandro Zap tá mostrando que ele é bom. Tô mudando de time aos poucos, galera. Ah, não acredito, Gabriel. Obrigado, né? Que espécie de mudar aos poucos. Ah, é que é bom, né? Foi cagada, pegada. Foi tudo planejado. Eu parei, voltei, voltei e não vou lá pro lado, tá mesmo? Foi o lance mais planejado dessa live. Ah, obrigado, Pri. De verdade. Obrigado pelo carinho de sempre. Ah, Zafinho, tá chegando aquele castelo que o Zap é muito lindo, né? Música em inglês sem cantar. Mas agora manda escrever a letra. Pois é, Dan. Tenho isso de que às vezes eu não sei escrever as palavras que eu sei falar. Porque eu só sei... Eu só escutei em algumas músicas. E aí eu buscava muito a tradução e também o jeito de escrever as palavras, sabe? Aí eu aprendi algumas palavras. Mas eu fui aprendendo a pronúncia pelas músicas, né? E fui aprendendo a escrever buscando a tradução. Tim lendo é sempre, mesmo perdendo. Boa, é isso? E tava pensando em aprender japonês e coreano. Pois é, coreano eu não tenho tanta vontade, Flávio. Eu acho lindo. Apesar de eu achar... Eu tenho vontade também de conhecer a Coreia, né? Eu tenho vontade de viajar a muitos lugares, já perceberam. Mas é um lugar que eu não tenho pretensão de ficar muito tempo, entendeu? É um lugar que eu tenho vontade de turistar, mas não de ficar lá. Igual eu falei, Japão, China... Eu tenho vontade de ficar lá, porque eu acho a cultura muito rica num nível absurdo, sabe, galera? Tipo assim, os palácios imperiais chineses... É... Vai ficar o dia todo no palácio, né? Nossa, o dinheiro, né? Gente, o que ele fala... Não, mas tem os palácios, né? Ele é o príncipe, gente. Ele vai ficar no palácio, ele... Os tempos budistas eu tenho vontade, galera, de viajar pra conhecer. Nem que eu tenha 80 anos pra poder fazer uma coisa dessa. Danilo pediu um abraço pra filha dele, Isabelle, que pediu pra enviar estrelas. Ah, Danilo, obrigado pelas 10 estrelas. Obrigado, Isabelle. Um abraço, Isabelle. Um abraço, minha querida. Um abraço pra mim, a filha, Isabelle, que pediu pra enviar estrelas. Abraço pra tu, Isabelle. Caio, sem tocar flauta doce, guitarra, ukulele, violão, um pouco de bateria, um pouco de teclado, sem tocar triângulo, sem troca, percussão. O triângulo foi a mais da zoeira, vocês perceberam? Só pra dizer, né? É. Ah, vocês não reparam, mas meu bigodinho ainda tá louro, tá? Eu raspei o bigodão louro, mas tá um bigodinho fininho louro, tá? Ralo louro. Zap é uma divindade nessa terra, super inteligente e educado. Leandro, foi no Zap, porque não é todo dia que encontramos um Zap igual esse na vida. Um Zap igual esse. Ah, que isso, galera, não. Aprender inglês com música no caminho sem volta. Minha mãe não tá me aguentando. Foi cor, né? Eu não tô vendo isso aí. A Zafinho lascou. A Leninha vai fazer o que é a Leninha. A não ser que eu morra, você faça aqui. A Zafinho do céu. Deu ruim a Zafinho, nosso plano. A Leninha pegou todos os castelos. Essa é a maracutaia dessa hack. Por que nas outras hacks, por exemplo... O Zapinho tá lindo hoje, né, Leninha? Ele tá, ele tá mais bonito, tá cheiroso. No Mario World padrão, quando a gente tá fazendo um número par de fases, eu fico sempre com o castelo. Aqui tu pegou todos os castelos. Isso é engraçado, né, meu amor? Você tá mó bonito hoje. Tá mó bonito, tuki, tuki. Uma hora e meia, tá zero, zero ainda, assim, Jonathan. É uma competição, uma demonstração de carinho. Ayrton falou que flauta chinesa tem um som muito bonito aqui, ele tem uma. Ah, sei, sei sim, também acho. Eu tenho vontade de aprender aquele outro instrumento, que eu esqueci o nome agora, que também é chinês. É tipo, que é de corda, mas esqueci o nome dele agora. Muito bonito. Ah, eu vi o Zapinho. O Zap virou paz. Ah, eu era... É, galera, então, eu era muito... Ô, Ericsson, é porque o Azafinho falou... Pera aí, mundo, vou explicar, Azafinho. O Azafinho tá jogando essa hack, por isso que a gente trouxe ela pra competição. Eu joguei ela faz muito tempo, já faz muitos meses. Foi até no dia que o Azafinho chegou na live, eu tava jogando essa hack. Aí, eu vi o Azafinho jogar, eu falei, Azafinho, acho que eu vou jogar isso na competição. Aí, o Azafinho falou, Lena, não joga esse castelo, Lena, não joga, senão você vai morrer. Vamos falar que o Zap tá bonito. A gente fez todos os trâmbitos, eu e o Azafinho, e agora eu vou ter que jogar o castelo. Joga! Arapa! Que não era pra jogar. Eu não sei se chama Arapa, William, porque a Arapa é aquela... Deu ruim, a Azafinho, vamos abortar a missão. Vamos trocar rápido a competição, vida? Só pra fazer um teste. Azafinho, seja o que Deus quiser, Azafinho. Primeira morte, vem aí, time Zap, manda lá. Escreve jogo no chat, time Lena, deu azar. Vai fazer o castelinho, vai perdendo na moral. Vai deixando o time Zap, ganhando mais uma vez. Dá um tempinho pra Jesus, só cala a boca, rapidão. Nossa, Citaro, acho que é Citaro. O Pedrão, acho que é. Zap, já veio pra fora do país, não. Nunca tive oportunidade, Caio. Mas estamos aí, ó. Mas estamos aí. Viajagens internacionais, estamos brincando. Só que eu viajei, galera. Tipsy, baby. I follow you. Muito obrigado pelo segmento, Rafael. E a Pipa? O Pipa Combate? Pensei que era a Pipa. Tô louco que Pipa, não entendi. Vai, eu não confio em você. O Eric só mandou aí, eu não confio mais. Já voltou tudo. Cadê meu cogumelo? Aí, já voltou tudo. Voltaste. Cala a boca, Antônio. Azafinho, cancela, Azafinho. O problema é que se ela morrer, eu vou ter que fazer. Então, dará mesmo. Vamos, Marinho. Vamos, Marinho. A Pipa, sei, entendi, entendi. Isso não me discorda de japonês. Não, não, não. Chinesa. É... Então, não sei. Esse que eu mando, não sei se é a Pipa. Zap, tem que ver uma lenda, dá um tapa aí. Assim, embaixo também. Olha, tem que ver a minha. Olha, tem que ver a minha. Já falei. Sabe quantas estrelas e dinheiro? É Brasil, Ziu, Ziu, Ziu. E aí, como tá, meu filho? Então, é, vamos ver, né? Vamos ver, Zapinho. Zap, intelectual. Lena, dá um tapa nele. Ah, deu azar, Natamira. Deu azar. Obrigado, Daniel. Vai, Lênininha. Estrelinhas. Muito obrigada, Daniel. Pipsi. Bem-vindos, Thalia. Obrigado pelo segmento. Bora lá, galera. Mil likes, 500 compartilhamentos. Vamos o quê? Sorteiozinho no final da live. Bora, galera. Ô, Jesus. Como que eu subo aqui? Tá na verdade, né? Vamos, Marinho. Tá aí, tu peguei o pé azul na... Não fez mais que tua obrigação. Não fez mais, não. Falcão está crescendo rápido. Pois é, é um jogo que está fazendo muito sucesso, né? Apesar de não ter todas as plataformas por enquanto, né? Imagina quando tiver. Imagina quando tiver. Hum... Eu acho que pode ser a pipa, Walter. Pode ser. A Isabelle mandou a avisar que ela tinha Milena, né? Eu já suspeitava. Meu Deus. É só não dar sozinho que está tudo bem, Asafinho. Logo, o azul está ajudando. Mas no fundo, né, Edmo? Obrigado, Felipe, pelo segmento. Bora, família. Obrigado pelos likes. Obrigado. Bora compartilhar. Bora que bora. Eu acredito nos mil likes. Acredito aí nos 500 compartilhamentos. É com vocês. Não custará ter ajuda demais. Vamos, Marinho. Vai ser de prima, Asafinho mandou. No sapatinho. Vamos, Marinho. Vai perdendo. Toma um copinho. Toma um chuteinho. Você é trouxa, né, Antônio? Olha lá, o bloco azul. Você é trouxa mesmo, te ajudei? Nossa, ele põe só agora. Ele põe na beira do cara, do chefe. Se perder... Foi até coisa boba, verdade, Asafinho. O chefe que eu mais... Ah, deu sorte, hein. Deu lindo, Asafinho. Deu lindo, Asafinho. Ah, flauta celta é muito a pena. Eu estou sem qualquer. Eu sei qualquer, Ayrton. Eu gosto muito de aprender tocar instrumentos também. Vamos, Asafinho. Aí, Asafinho. Estamos no jogo, time. Eu também aprendi a tocar uma alcarina também. Nunca duvidei, gente. Eu duvidei o tempo inteiro. Obrigada, Matheus, que nunca duvidou. Nossa, eu duvidei demais. É, eu nunca duvidei também, mas assim, né, queria... Nunca duvidou, mas duvidando você. Ah, que no geral não está difícil, né? A tal da Galáxia Zap é tão pequena que o quê? E já vem para a seleção, Lennon, automaticamente. Ai, 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 ai. Fran, obrigada por seguir. Seja bem-vindo, bem-vinda. E é o segmento Fran Nota. Obrigado. Existe, Lennon, você vai perder passeio. É bonito, tá, Lino? Hoje a competição está boa, gente. Vai ter a dele. Vai ter a dele. Está 0 a 0. Boa, Lennon. Vamos ver. Vamos ver, galera. Será que vai continuar boa? O Eric só mandou o Runa com a Dovidéi. Também eles mandou o White Milena. O Nicholas mandou boa. Será que na ordem das propriedades? Foi o cabelo do Edmur também. Pode ter sido. Pode ter sido, Edmur. Mantém sempre bem cortado, hein, Edmur. William, obrigada por seguir. Pode deixar, Matheus. Pode deixar. Vou tentar manter o placar. Cleverson, obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. Se a Melissa fosse rica, quem sabe, né, o Javier? O quê? O Guilherme mandou. Melissa me contrata. Vou contratar o Javier, segurança. Guilherme, obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. Certeza que foi meu pé quente, gente. Todo mundo aí com sete meias no pé. Pra ninguém se pê frio e a gente não perder hoje. Nossa, é agora, hein? Vou morrer não, Leandre. Vou morrer não. Estão de meia? Vocês estão de meia, né? Se não tivesse competição, o foco não seria o mesmo. É verdade. Pega ele. Vem, vem, Chucky. Vem, Chucky. Vem, Chucky. Dá na cara dele, Chucky. Vem um míssil. Sua partaruga, é sério que você fez isso, Haki? Não é tubular, não. Isso aqui é... Tchau, tchau, Erickson. Boa noite. 478 likes, 237 compartilhamentos. Tá chegando em 500 likes, tá chegando na metade. Bora, galera, bora compartilhar, deixar o like. Tem uma hora e meia de live, hein, gente. Bora, família. Obrigada pelo comentário, Nath. Ei, Vinícius. Vinícius falou, cheguei no canal hoje e já sou muito chinê, né? Ai, 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 Vinícius. Quantos passapanos? Quantos eu faço? Valente, Erickson. Eu faço desde 2017. Gente, dois Erickson aqui na live, olha. Nome difícil de ver. Cai, o Zap faz há três anos, eu faço há sete, oito meses, mais ou menos. Tô com literalmente três cobertas boas, Zafinho. Nossa, tem três. Ai, ai, essa lena. Manda no grupo, manda no grupo, Volter. Meu bônus, calma. Tranquilo, Cleitinho, preocupa não. Tranquilo, Cleitinho. Tá tudo bem, Cleitinho, tá tudo bem, tá? Boa noite, Muriel, seja bem-vinda. Hoje tá acirrada, tá mesmo? Só conto estrelas e dinheiro, dinheiro conto não, pelo menos uma vida. É, né, Daniel? Beleza, obrigado pelas 15 estrelas. O que é que é triste, ó? E aí, Tim Ruffles? Bora chamar de Tim Ruffles? Falou o Tim... Tim... Peroba, isso. Tem até que fica lembrando ele, que ele nem sabe o Tim Ruffles. Amei esse, Daniel. É Tim Ruffles agora. O Tim Zap é Tim Ruffles. Aquele negócio, né? Vem um pouco, mas até lando os dedos. Né? O Tim Zap é muito bom. Ah, pronto. Ele ficou meia hora pensando na resposta. Tadinho, Daniel, o que você fez com o Zap? Boa noite, Edimo. Bom descanso, meu querido. Tá chegando o Zapinho, mas alguns dias são quatro dias. Vida, eu vou ficar com a nuvem pra sempre. Fica aí pra sempre, 20 segundos, até morrer. Antes, Tim Ruffles do que Tim Ruffles. Xiii... Vai batendo aí, acho que tem que procurar a chave, ó. Acho que não, tá bom. Por isso, sempre preferi Cheetos do que Ruffles. Eu sabia, eu sabia que ia acontecer isso. Ai, porque me bateu, mano. Por que você não me avisou, mundo? Vida, tem que você ativou o negócio. Ai, eu esqueci. Gente, eu morri do jeito mais idiota. Vocês têm noção que eu morri do jeito mais idiota? Como que eu ia adivinhar que... Nossa, eu fui muito trouxa. Morreu, Tim Zap. Borrou o buraco, borrou o buraco. Como que é o Onze Vida? Depois de Deca, é o como? É, um Deca. Um Deca. É um Deca, Leandre. E aquele papo de ficar na nuvem pra sempre. Eu nem falei isso, Gerson. Nem falei, tá? Tem que pegar o bloco amarelo, já viu. Mas de novo pra ver como foi. Ele não quis pegar a vida, minha. Me traiu. Eu tinha que me trair, Gigi. Acreditei que era pra valer. Eu tinha que me trair. Mas não é o Tchack, é o Lakitu. Lakitu me traiu. Ué! Será que tem alguma coisa aqui? Certamente que tem. Eu falei, ué, a Switch não tá ativada. Ninguém avisou ela. É, eu não sei olhar, não. Ninguém avisou ela. Ela não sabe olhar, né, galera? Eu não sei olhar. Tinha que ter avisado. Não tem olho, né, Tchurma? Olha, o Azafinho falou assim que tem que cair naquele buraco que tem uma coisa pra você lá, vida. Não vou acreditar, não, Azafinho, que aquele buraco tem uma coisa pra você. Você não vai acreditar no Azafinho? Azafinho nunca mentiria. Cai aí pra gente testar um negócio. É o retorno pra Ilha dos Dinossauros, Joel. Boa noite, Jonathan. Bora, galera. Bora deixar o like, bora compartilhar. Bora que bora. Daqui a pouco o Zap morre demais. Não cometeram esse vacilo. Inclusive, a gente tem que achar a gente tá um buraco amarelo, porque é uma fase que a gente não tem saída. Se não, ele vai estar aqui. Ah, não tem duas saídas aqui. Tipo, não tá nada aqui no negócio. Será que linda? Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio. Galera, mil likes, 500 compartilhamentos. Sorteio de um gift card de 30 reais pro final da live. Cai, Zap, não vou te pedir nada. Zerou o 2020. A Adenia zerou, Joel. Sim, Joel. Zerei 100%. Foi lindo. Olha o Ricardo lançou a braba ali. Essa morte não devia contar. Cara, o que conta, mulher? Quase 100 pessoas. Matheus, então, galera, graças aos compartilhamentos e likes de vocês, o engajamento aumenta e chega lá e ver mais pessoas. Ô, louco, Júlio, que é isso? Só falta estrelas e dinheiro. Valeu, Júlio. Agora vai lá, pula, entra aí, agora aqui, ó, Galaxy Zap. E aí, Dailton, como é que vai, meu querido? Quem tá ganhando? Eu, né, Dailton? Claro. Acabei de morrer, Dailton. Belíssimo. E Dailton ficou sabendo, estou de férias, vai dar pra trazer vários joguinhos essa semana aí. Uma semana de férias, né? Vai dar pra trazer vários joguinhos essa semana aí. Pretendo voltar com o Vampire e outros jogos aí essa semana. Bem feliz. 200 fãs da Lena, mãe. 200 fãs. Ai, 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 ai. Então, desconsiderou todo o time Zap que tá aqui. E pede Zap na cabeça. Vou tatuar com o time Zap. Time Ruffles. Não, Império. Galáctico Zap. Aqui a gente é o sangue. Aqui dá o sangue. Obrigado, aí, o Ricardo. É Galáxia. Eu já falei porque ele chama de Galáxia, porque ninguém na Terra quer torcer pra ele. Aí ele foi buscar alguém pra torcer na Galáxia, mas tem ninguém. No máximo, o filtro de ET, que é o próprio Zap. Até ele torcendo pra ele e pro time dele. E o Coro Zap, gente? Calma, vai rolar. Se a gente bater, é as 80 mil estrelas, gente. Sim, a gente vai fazer uma live especial. A gente só não sabe que dia ainda vai ser. Vai ser essa semana. Pra quem vai morar junto. Pode até ser do seu aniversário. Pode ser do meu aniversário. É uma live especial mais longa. É. Mas o Coro Zap, gente, é só quando bate a metinha aqui de estrelas, tá? Deuas saídas começou. O Império Zap trapaça a Galáxia. Pois é, já falei. Viraraláxia é pouco pra gente. O Lucas, afim, já tá pronto. Achei que está... Eita, né? Eita, coisa boa, linda. Acho que essa água aqui, ela mata, hein? Faz o teste quando você tiver vindo. Faz o teste, mergulha ali rapidão. A Zafinho falou que não mata. Vai lá vir, né? Vou acreditar. Ele falou que ali embaixo é quente. É, deve ser quente. Cadê o suíte? Sumiu, Nath. Não sei se está o suíte. Crie Stop no dia de novo. Stop, deu tanta treta. Vocês roubam mais que a gente, gente. Não tem como. Mas podemos trazer de novo. Ah, eu gosto de Topson. Vamos por baixo aqui. Vamos, já foi um litro de água. Isso mesmo se hidrata. Isso aí, gente. Bebam água. Se hidrata também, ó. Eu já falei. O desafio é... Toda vez que eu e a Leninha beber água, vocês têm que beber também. O pior é que vai encher mais que a gente cava. Não é, porque tem isso aqui. O Zafinho falou, cai aí, Zap, rapidão. Tipo assim, eu acho que isso aqui é para enganar. Sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai olhar esse pequeno lá na frente. A certa certa pode ser que eu deixo aqui embaixo. Também. Verdade, Dan. Podemos fazer alguma coisa assim, hein? Aqui, ó. Já pensou, Vida? A gente podia, tipo assim... O quê? O time Lena reage com ha-ha, o time Zap com coração. Tipo, uma coisa assim, ó. Ai, gente. Já era. Nossa, Ricardo. Um trocadilho. Ricardo, disse. Rock in Rio é legal. Rock in Rio e... Como assim? Como assim? Como assim, Dan? Qual o jogo, isso? Ah, achei que você não tinha entendido. Rock in Rio e Zaya. Agora entendi. Gostei dessa. Gostei dessa. Ah, não! Ficou bem bolada, Ricardo. Gostei, Ricardo. Parabéns. Ah, vou pegar outra. Será que eu tenho que descobrir onde está essa careta? Porque eu nem faço ideia. É só arrumar a moeda lá, caramba. Boa, Pri. Todos dá o play. Não, mas eu não entendi. Todos dá o play e são bugados com o controle. Tu não consegue. Gente, quem está chegando não deixa o like. Sério? Que está trocado? Bora deixar o like, gente. Tu não consegue trocar na configuração do jogo? Gente, eu vi cedo no Fall Guys. Provavelmente a gente vai trazer ele à tarde, Nath. E talvez nós dois jogando. Um de cada vez. Porque jogar junto. Falei com o Zap porque eu não dou conta, não. Talvez o que aconteça. Eu faço a live da manhã de recorde, é tarde de traçar o Fall Guys. Trazer o Fall Guys. Ou se você fazer a live da manhã, meu amor, eu caso com você. Eu estou morrendo de sono, gente. Sério que não dá? Eu vou louco, mas eu não lembro qual o último jogo da Uplay eu tenho que jogar. Nossa, só faz tempo que eu não sei o que acordar depois das 10. Se o Zapinho fizer a live da manhã, vai ser lindo. O único jogo que eu joguei da Uplay recentemente foi o Rainbow Six. O Dailton, então eu não lembro agora. Já tentei baixar a manhã, nada funciona. Sério mesmo? Já tento inverter no próprio Windows. Na configuração de controle do Windows. Tipo, tem como você remapear o controle, certo? Às vezes tu tenta remapear. Nossa, eu acho que não é isso. Não parece que foi um trabalhoso assim a parada. Inclusive tu vai ficar preso aí dentro. Eu acho que não é isso. Tem que mandar pra cá. Nath, tu está jogando no Playstation 4 ou na Steam? Ainda não compramos ele na Steam. Mas como a maior parte de todo mundo está comprando na Steam. E eu sei que o Playstation 4 é mais difícil de todo mundo ter. Eu e a Lenin, a gente vai comprar ele na Steam. Gente, só que eu não garanto jogar junto, não. Eu jogo junto com vocês. Porque é igual eu falei. Não é que eu não gosto de jogar junto. É porque eu jogo, gente. Se eu morrer... Ah, a Nath tem no PS4. Eu tenho que continuar na sala até esperar outra pessoa morrer, entendeu? E eu sou afabada. Eu quero ficar competindo. Ah, ela é doida. Tem que levar as mãos até aquele cano? Pois é. Pode ser que seja isso, Dan. Mas é que eu estou com medo de ser um cano igual o da... Da outra vez, sabe? Entrar e ter que sair por ele dá ruim. Não, é só entrar. Se for sair, eu... Anulo tua marcha. É tu que vai ter que fazer de novo. Eu tenho que fazer outra fase aqui. Eu já procurei a saída e não achei. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que fazer outra saída. Tu sabe disso. Eu voltei três vezes. Então tá. Se eu vou jogar 30 fases aí, eu vou continuar naquela. Porque vai dar pra acertar o pé. Então tá. Tá bom. Você vai ter que fazer aqui. Tem duas saídas também. Eu não ia te fazer mais fases. Você vai falar disso? Oxa, rapaz. Eu não posso ter no PC porque o PC é antigo. Ah, então você tem no Play 4, né, Nath? Ué. Ai, é muito mais fácil. Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo. Então, Nath, eu sou desesperada. Eu sou afobada. Eu não sei esperar. Meu irmão queria que eu comprasse pra jogar com ele também. O Zapinho também queria comprar um pra mim e um pra ele pra gente jogar contra. Só que eu falei, eu não vou ficar te esperando. Tranquilo, tranquilo, Adriel. Preocupa não. Eu já peguei a cena secreta ainda, que vai estar a tempo ali, ó. Uau. Não tô lembrando, não tô lembrando, João Paulo. É difícil, Flávio. É difícil. Tem que dar muita sorte. Vamos jogar sim, Vitor. Pois é, Flávio. Mas eu tava vendo que, inclusive, tem como ganhar antes. E todo mundo acaba morrendo por algum acaso. Rodrigo, obrigada por seguir. Seja bem-vindo. Rodrigo, você que vem. Ou se você acaba matando todo mundo. Tem como. Eu vi. Sim, mundo. Tem gente que trava em umas partes lá e fica atacando o pessoal no chão. Bom, eu não volto aí, mas eu morriu faz um tempinho. Amanhã vai ter recorde. Vamos tentar sim, o Tamiris, de manhã. Pra gente poder ficar aí mais tempo tentando. Bora, lógico que bora sim, Gui. Não vou esquecer não, Adrielzinho. Não vou esquecer. Eu tô achando que aí tem esse rolê. dessa moeda aí. É o cano. Mas você devia fazer de moeda aí seguindo ele. Aí depois você aperta lá na frente. Sobe ele, vai indo. Não pega só a primeira aí. É, já era. Isso, isso, isso. Isso, só deixei reto agora. Não aperta a outra direção não. Aperta, 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 aperta. Aperta, tem que abrir a busca. Boa. Matheus, obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. Nem, não, nem, não. Não, eu falei que pode não ser. Eu não falei que não era. Eu falei, vai, tenta lá. Já era de graça. Essa é outra saída de graça. Boa, Zafinho. Boa. Vai bater mil logo, 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 logo. Inclusive, galera. Quanto que tá a contabilidade aí de likes e de compartilhamento? Já estamos chegando? Bora lá. Cadê a produção? Tô brincando. Não matei. Foi sem querer, Jonathan. Não dava não, João. Dá não, dá não. Bloco amarelo? Finalmente. Tem que ser José. Obrigado, Adrielzinho, pelas 10 estrelas. Será que o Lé, aquele menino que vocês conheceram com menos de 200 seguidores estavam quase em 1.300? Ah, boa, Adrielzinho. Parabéns, Adriel. Merece demais. Parabéns, Adriel. Agora eu amei. Vocês conheceram com menos de 200 seguidores hoje. Tá quase com 1.300. Lindo demais. Hashtag família B com zap. Parabéns, Adriel. Tu merece, meu querido. Guilherme, sei que tem que me contratar no GTA, ó. Melissa não tem dinheiro. Ah, mentiu. Melissa não tá trabalhando na fazenda. Eu olhei, 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 olhei. Nossa, já foi... Ai, deu. 520 likes. Bora, galera. Metade já foi. Vamos, metade. Pesando de 4. Vou pegar a perda. Já temos 520 likes. Boa, gente. Jairo, obrigada pelas 10 estrelas. Vamos, pausa aí, rapidão. Só conto estrelas e dinheiro. Dinheiro, conto não. Muito obrigada, Jairo. Time Helena sempre coração. Oi. O zap tá em choque nessa casa fantasma. Será que eu tô em choque? Ele tem 600 segundos, eu não vou falar nada. Tem que testar todas as portas, né? Isso é um chato. Parei nessa fase hoje, eita, zafinho. Ah, já começou. Parou de Douglas, seja bem-vindo. Sim, o jogo ficou muito bem feito. Muito bem feito. Ai, Guilherme, tá vendo aí como que eu vou te contratar se não tem dinheiro pra pagar? Como que Melissa contrata? Como que Melissa contrata? Não dá, né? Timelena hoje, Timelena amanhã, Timelena sempre. Bora, dá pra ter mil likes. Bora, gente. Mil likes e 500 compartilhamentos. Zanath lançou ali, ó. E o Ricardo mandou na vitória e na derrota. Eu grito forte, time zap, sirei até a morte. Ô, louco, Ricardo. Ele lançou a brabíssima. Por que você não voa girando? Não vou conseguir chegar até lá, porque tem que ir pra... Do chão consegue, eu acho. Eu tinha que passar ele aqui. As moedas não vai adiantar, não. É. Eu vou morrer. Wesley, obrigada por compartilhar. Victor também, muito obrigada. Gente, que estiver chegando, deixa o like ainda. Deixa o like. Ajuda muito a gente. Custa nada, gente. Beleza? Vamos fazer de novo. É quase, tá verdade? Bem-vindo, Marlisson. Só vem time up, por favor. Também tô torcendo. Alisson. Meu Deus, Dailton, cuidado. Danilo falou que vai ser levar os fantasmas. É, tu já tinha entrada no virar moeda. É, então eu vou levar os fantasmas e já... Boa noite, dobrou. Essa é uma hack de dificuldade normal. Larga o pé. Pra que você vai levar o pé? Qual o sentido? Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. Hum, cara. Se você estiver voando daquele jeito, você quer que eu te ensino? Qual jeito? Se você estiver voando normal, você bota pra baixo e manda ele subir ali. Eu acho que vai. Sabe? Sim, é outra coisa. Talvez funcione, não sei. Ei, Alex. Boa noite, seja bem-vindo. Tendo que fazer um pé-jump ali. Não tem como, Mundo. Só tentar fazer um pulo que não existe. Claro que existe. Tem que voltar. Pois é, Matheus. Pra voltar, ele tem que morrer, né? É o que eu tô falando pra ele. Ele tem que morrer. Não, eu vou fazer a saída que não é a saída, né? Fazer. Se achar, né? Mas antes? Vai matar o Big Boop porque ele é amostrado. Ei, Rafa. Boa noite. Bem-vindo. Ei, Wellington. Boa noite. Seja muito bem-vindo também. Vamos, marido. Vim na mesma saída. Vamos, marido. Já era. Eu perdi o meu tempo. Acho é agora, Helena. Torcendo pra você. Obrigada, Lucas. Sem pena, impossível. Pode acelerar o tempo? Ou vai continuar tentando? Não tem o que fazer, Pioca. Acho que não tem o que fazer. Ei, Nicolas. Seja muito bem-vindo. Obrigada por seguir. em live aqui todos os dias, Nicolás. Todos os dias, 10h30 da manhã, 3h30 da tarde e 9h da noite. Seja muito bem-vindo. Pera. A amostrada, Lena, acha que a língua portuguesa é o Yoshi pra ficar assassinando. Ah, mas o assassino é demais a língua portuguesa, Ricardo. Eric, obrigada por seguir. Ah, eu não sei. Não, Henrique. Obrigada por seguir. Ela não pode falar sobre mortes necessárias quando ela mata os ninjas e tudo. Mato nada, mato nada, Alisson. Brenda, obrigada por seguir. E o time passando. Faz isso com os Big Boo, não. Ei, Marco Aurélio. Renan, obrigada por seguir também. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. E tem que se dividir, né? Porque você tá levando esse P. Vai girando nos fantasmas. Yes, o tempo tá acabando. O tempo tá... Italo, obrigada por seguir. Seja bem-vindo. 80 segundos. A Melissa já trabalha demais, Guilherme. Tá muito trabalhadeira ela. Ela já tava lá em cima. Onde tava ouvindo uma música e tocou sua música. Quando alguém segue, lembrei na hora. Ah, que da hora, Bruna. Sua música é muito boa. O tempo tá acabando, graças a Deus. Graças a Deus, Zafinho. 600 segundos. Ele ficou 600 segundos nessa fase, gente. Não passou, não passou, não passou. Eu não vou nem zoar, porque vai que dá ruim. Mentira, faltando 15 segundos. Vai, vai, vai. Sai, dá, sai. Não! 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 Não, faltando 12 segundos. Eu te odeio, porque tu joga bem. Eu te odeio, Antônia. Uf! 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 E o medo! E o medo! E o medo! E o medo do time Lena agora! Uf! A gente não acredita. Ele não fez isso, não, né? Não, que eu caiu, eu achei que já era. Patrick, estamos trazendo live de Valdais durante a tarde. Amanhã, se tudo der certo, também teremos live de Valdais. Respeita, respeita. Às 3h30 da tarde. E tem hora, porque ela falou no começo. Tu tem 650 episódios, fica abalado. Não, fica nada. A gente tá aqui, ó, preparado pra competição. E aí, dobrou, nunca desiste. Quer que tentar persistir? Gente, faltando 14 segundos. Obrigado, Matheus. A Flávia mandou respeito, homem. Olha o emoji da Mara. Bora, galera, obrigado. Sem frio, por Deus do céu. E o compartilhamento. Gostei disso? Não, era pra ser uns 500 segundos. Eu também acho, Alisson. Nossa, meu Deus. Na hora que eu caí, daí tu achei que já era. Na hora que eu caí, eu falei, putz, acabou. Aí eu tentei, por exemplo, vamos, vamos. O Bafaz do jeito que eu gosto, gente. Olha lá. Muitas plataformas, vários buracos, várias opções pro Zap cair. Fácil. Foi bonito, foi bonito. Ele mandou bem, por isso que eu não gosto do game. Fácil pra você. Por isso que ele ama. Mas você cagão assim lá na China. Não é calhada, habilidade. É, só tem que clipar. Um clipe de 600 segundos aí, nos últimos segundos, que deu sorte. Sorte não, habilidade, já falei. Vou repetir. Apesar de ser de Milena, confesso que torci para o Zap. Quem falou isso? O João Paulo. Eu te sigo. Te sigo maravilhoso. Obrigado. Eu te sigo. Eu te sigo. Eu te sigo. Nossa, peraí. Ai. Ai. Nossa, Yushu. Nossa, foi muito pouco, gente. O assassino de Yoshi, aí, claramente. Nossa, eu fui mal agora. Você não vai conseguir. Des... Parede, Antônio. Desiste. Então vocês estão aí vendo a fase. Diferente da Lena, que nem mostra a fase. Desce um pouquinho, ó. Desce mais, então. Desce mais, Antônio. Desce mais, se você tem coragem. Isso, mais um pouco. Gostou desse mergulho? Nossa. Nossa. Assim você mimar. Ai, caramba. Eu lembrei dessa parede. Não dá pra passar voando, mundo. Não dá pra passar voando essa. Volta. Não dá pra passar voando. Lembrei dessa fase. Não dá pra passar voando. Eu avisei que não dá pra passar voando. Como é que vai dar? Ele tá achando que eu tô zoando, gente. Eu, rainha do voo. Super peninha gameplay. Estou falando que não dá pra voar. Não, agora morri. Yes. Não dá pra passar voando, você vai passar por baixo. É mais difícil. Nossa. E depois chegar outra parede igual a essa. Aí você tem que fazer um caminho assim e pular. O controle parou de funcionar. Ele foi sozinho pra frente. Droga. Será que é verdade? Calma. Vida, ele foi sozinho pra frente. Você viu que ele foi disparado. Ele entrou. Ele foi disparado, mundo. Você viu a velocidade que ele foi. Galera, entrou na fase. Meu Deus, eu não ia brincar. Entrou na fase. A gente já faz esse teste. Vida, tem hora que ele para. Quando eu morri de linha reta, ele tem hora que ele para. Mas quando eu morri de linha reta, ele tem hora que ele para. Só que ele morria perto do botão sozinho. Quando eu morri duas vezes por semana. Olha, galera, eu morri na competição passada. Gente, qual a necessidade? Por que eu ia me jogar pra frente do nada? Não, não, não. Tá bom, não. Vocês lembram da competição? Me dá morte, tá bom. Não, não, não. Aí teve o choro. E eu falei, vamos dar morte. Mas isso tá acontecendo com o controle. Vocês vão ver. Gente, ele só foi. Vocês vão vendo. Mas vocês sabem que foi o controle. Calma. Você sabe que foi o controle? Mas é o que acontece. Obrigada. Mas é o que acontece. Quando aconteceu comigo, ela ainda falou, você merece a morte. Não tem como provar. E aí, o que eu falei? Quando acontecer com você... Tá bom, Antônio. Para de fazer essa pausa. Continua jogando. Tomara que morra de novo aí, trouxa. Gente, foi o controle. Eu não tô zoando. Quem acompanha minhas lives aqui durante o dia, sabe que o controle tá bugando. Tem hora que do nada ele pula, vai sozinho pra trás. Tem hora que ele vai sozinho pra frente. Tem hora que o botão de pulo não funciona. Quando eu perco, eu falo que eu perdi. Mas foi o controle. Ah, que feio, Zap. Não é feio. Porque eu falei que ia fazer espina a vez que teve a competição e somou morte pra mim. Falei que é pra ela, hein? Eu avisei. Sim, quem acompanha as lives aqui da manhã sabe que o controle tá ruim, gente. Fazer o quê? Vai. Tomara que pare de funcionar na vez dele. Falei que é muito ser besta. Eu também que pare de funcionar na vez dele. Pobre Spongebob. Não, deixa ele, João. Vai ganhar injusto. Eu prefiro perder bonito do que ganhar feio. Ah, que isso, hein? Ah, e agora, gente? Joga o casco. Joga o menino que era só o Mairi e ganha. Daí, eu tô sendo competitivo, o Zap também é. Porque se ele não fosse, ele me daria essa vida. Tô muito competitivo. Todo mundo sabe que controle é bug, gente. O Zap sabe que foi bug, mas ele vai deixar a morte. Mas tá bom. Ah, easy. Breeze. Sim, Alive, tu viu? Não tem como eu fazer uma coisa dessa, gente. Qual é o sentido? Dá pra passar por baixo, ó. Dá pra passar tudo por baixo. E depois? Depois tudo por baixo, ó. Aqui não ia dar, aqui eu ia travar. É, pois é. Acompanha a live amanhã. Pois é, Diogo. Infelizmente, acontece isso. Preciso comprar uma película pro controle. Pra poder trocar, esperamos que seja só a película, que é mais barato do que o controle novo. Eu tenho esse meu bônus. Ai, ai, ai. Limpe ainda não, Walter. Eu vou ainda. É falta de tempo. Império, Zap! Deixa o Zafinho. O Zafinho, quando aconteceu comigo... Quando ele morrer assim de novo, a gente conta a morte do mesmo jeito também. Contou a morte pra mim, Zafinho. Então, é justo ou injusto? Quando contou a morte pra mim, conta pra ela também. Tá beleza. Tá beleza. Só tô torcendo pra cair você aí, besta. E aí, Faial? Boa noite! Bora deixar o like e compartilhar. 300... 1.000 likes, 500 compartilhamentos. Eu vou sortear o cupom de 30. Reais em final da live, galera. Chora não, coleguinha. Ai, ai. É, pois é, na hora express tá mais barato que o oficial, né? Se é bom também, não sei, Walter. Ah, gente, mas só de ter a chance de ser taxado já... Fora o tempo, que é maior... Faz umas duas competições que isso aconteceu, galera. Relaxa, gente, eu tenho fé que o controle pra ele vai bugar também. E a gente vai começar a jogar na cara dele também. Ah, obrigado, Junior. Ai, ai. Ficou lá no buraco junto ao... Já era, né? Qual a fase secreta? A gente fez quase todas. A gente fez praticamente todas as saídas. A gente tá conseguindo, né? Ô, louco, no mundo do chocolate, cara. Vai ser lindo não, Azafinho. O Zap... O Zap tá roubando. Ah, agora é roubo. Ai, quando é pra mim... Ai, você tá reclamando demais, Antônio. Você não pensa assim quando sai daqui, tá? Problema da fase. Problema meu. Tem que voltar pra fazer. Problema meu. Tem que voltar pra fazer. Você pegou a saída da chave, B. Você tava com a saída, não leva a lugar nenhum. Leva. Você não pegou. Só conta o estrelado, Junior. Ai, Jonathan, que papelão. A gente sabe o Zap, chora livre. Tá marcado e fixado. Gente, alguém manda 10 estrelinhas só pra tirar o comentário aí do Jonathan? Só pra tirar esse comentário de me Zap do fixado? Me Zap, hashtag, chora livre. Pá, acho que ele ia cair. Pá, acho que ele ia cair. Aí, Ayrton, claramente. Ayrton não sente frio, tá coberto de razão. Não valeu essas mortes da Lena. Hashtag injusto. A Murielle mandou. Olha lá, o Flávio, peraí, vida. Rapidão, pausa aí. Só pra fixar aqui, rapidinho. Peraí, peraí. Só pra tirar o comentário do time Zap fixado ali, ó. Obrigada, obrigada. Opa, e essa habilidade aqui? Opa, e essa habilidade aqui? E essa habilidade aqui, tu viu? Vamos inspirar, hashtag, time lê, né? Time lê, né? Agora sim, tá um comentário bonito fixado, né? Ah, follow it. Uma hashtag, time lê, né? Esse castelo exige muita habilidade, né, galera? Ah, Márcio, obrigada por seguir. Ah, depende muito, Walter. Não é só questão do valor, entendeu? Se o vendedor não declara não sei o que, também pode ser taxado. Ah, tem muita coisa. Opa, gente, entra aqui. Já comprei coisa muito barata pra taxar. Ah, é, eu te vi lendo ali. O que é isso, Lino? Até o Lino entrou nessa. O que é isso, Lino? É, é uma certeza. Olha o Lino. Lino mandando o Lino é a melhor. E o que é isso, Lino? Vai ser promovido. Lininho, Lininho. Tá puxando o saquinho. É, é uma vida, é certeza. Vamos tirar times a... Mas a gente já tá ganhando, meu querido. Esse ali é o placar de mortes, Renato. A Lino tá com duas mortes a mais do que eu. O Zap precisa morrer duas vezes pra gente empatar. Isso, ali é um contador de mortes. Talvez eu faça um layout mais bonitinho pra ele, pra ficar mais fácil de... Sim, gente, faremos. Essa semana será muito produtiva. Se vocês tiverem qualquer sugestão do que a gente pode melhorar em questão de layout... É, inclusive eu vou pôr o LED no quarto todo, vai virar o quarto RGB Gamer. Se vocês tiverem de sugestões pro layout, que vocês acham que ficaria legal... Se vocês tiverem enviar pra gente aí decorações, pode mandar sugestão, tudo. Ai. Estamos aceitando pra pôr no estúdio. Ai. Ai, é a Wendy, né? Arthur, obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. Nossa, fácil. Gestão de figurinhas também, tá, gente? A gente tá aceitando, pode mandar. Qualquer sugestão, que não seja a Alana, tamo aí. Tô louco. Obrigado demais, Pri. Que isso, que isso, Pri. De coração, obrigado. Obrigada, Pri. E Arthur, muito obrigado ao segmento. Vai lá. E jogamos no PC sim, Rinaldo. Em um emulador chamado... Vou voltar e fazer aquela segunda saída lá. Calma, você tá com pressa? Faz você. Nossa, tá brava. Ai, ai, ai. Você é muito chato, mano. Nossa, que homem chato. Deus me dá paciência. Me dá paciência. Renato, não fazemos live, mas eu jogo sim. Inclusive, vai sair vídeo no canal essa semana de Minecraft, tá? Inclusive, acompanha lá que vai ser um vídeo interessantíssimo, hein? De verdade, de verdade. Brincadeira não, galera. É sério. A gente fala de Minecraft, acho que é zoeira, né? É zoeira não. É sério, eu gosto. Ótimo tem mais torcida. Os anos que volta, é o PC game. Ah, no time do Zap só tem quatro pessoas. Infelizmente, né? Que era a linha da passada com a Lana quando rolar as graças delas. Vocês querem a figurinha da Lana mesmo? Não. Vocês não gostam? Não, 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 não. Ah, entendi. O Dando é uma sugestão boa, vida. Ah. Ao invés de contar, tipo, morte, contar o ponto do outro, sabe? Quando o outro morre, às vezes fica mais fácil. Pra quem tá chegando na live, né? É uma boa sugestão, Dan. Ou então a gente só escrever mortes também em cima. É que só o número fica meio perdido mesmo, Dan. Qualidade e não é quantidade, né, Daryl? É verdade, é verdade. Meu time, é qualidade e quantidade. Qual, Reinaldo, qual ambulador que tu tá jogando? Às vezes a gente consegue dar uma dica. Ah, é só no coice, só no coice. Eu só não coloco enquetes, Té, porque tem hora que... Alguns celulares travam e ficam sem comentar. É, dependendo do modelo do celular, não conseguem comentar, entendeu? Fica vago só nos ruis. Pois é, Walter, como eu fico muito tempo dedicado a trabalho, as pessoas acabam não tendo tempo pra dedicar com isso, mas realmente a gente tá pra melhorar as coisas da live. Igual eu falei, galera, eu tava sem ca... É, eu saí da meio me... Mas falei que não ia era nada? Não, precisava dela. Agora é a oportunidade, galera, de a gente fazer... Vidas aqui, preciso pegar 33 vidas só. O SNES não precisa melhor. Não, roda no notebook. Que estranho, Reinaldo, os emuladores normalmente são bem leves. Às vezes é alguma configuração, meu querido. É, dá uma olhadinha. Inclusive, é semana pra chegar mais surpresa pros apoiadores aí. Busca no vermelhinho. SNES 9X download. Lina, avisa pro zap... Nossa, mas como eu morri. Pro zap que é... Você até perguntou no seu planeta, a galáxia é pra tu também. Não pode... Ai, 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 ai. Obrigada, Sandra, por seguir a página. Seja muito bem-vinda. Pamela também, seja muito bem-vinda, gente. Então, Renata, a gente pensou nisso. Mas é porque, como eu sou sempre o Luigi, é meio óbvio, sabe? Tipo assim, eu sempre sou o Luigi, sempre. Não tem, tipo, se eu jogar como o Mario é exceção, sabe? Eu sempre sou o Mario. Raul, jogamos Donkey Kong sim. Inclusive, gosto muito. Inclusive, saudades. Inclusive, sou péssimo. Inclusive, só não sinto saudades do Tropical Freeze que eu tô enrolando pra zerar ele. Ele é difícil, vida. Nossa, mano, nem um casco, nem um peixe. Agora tá vindo. Que isso, mano? Que fase é essa? Vem se entrar, né? Mais de 560 reações, mais de 250 compartilhamentos. Bora, galera. 50% concluído. Bora. 500 compartilhamentos, mil likes. Vai ter o sorteio do Gift Card na final da live. Bora, galera. Pra todo mundo que estiver na live, hein? É um sorteio pra todo mundo. Não, é um cômodo que a gente transformou em estúdio, sabe? Aí é como... Antigamente era meu quarto, Walter. Já foi o quarto dela, Walter. Aí a gente... A gente reformou outro quarto pra ser nosso quarto. É, aqui só fica pras lives. Se não, não ia caber, gente. Não ia caber a mesa e a cama e o guarda-roupa. Tem um pi. E a cômoda. Não ia caber. Aparece grande, mas... Não sei se parece grande, mas não é grande, não. Nossa, mas a última chave ia ficar brabo. Boa noite, Laércio. Seja bem-vindo. Ah, é muito difícil, né, Ayrton? Laércio deixando o zap ganhar de novo. O Ryan é humilde sempre. O Ryan não me deixa ganhar jamais. Tá precisando ele pra ganhar uma confiança nas próximas. Para com isso. Quem tá falando que eu tô deixando? Você deixa? Eu vou falar do seu aniversário, hein? Você deixou, Antônio? Não deixei, tá vendo? Não vai me beliscar aqui. Tá vendo? É legal falar, né, que tá deixando, né? Não tô beliscando. Não tá beliscando. Vou abaixar a câmera aqui pra mostrar que tá me puxando meus pelos. Ah, vale a pena. Não preciso beliscar. Chave, não! Deixa a chave. Deixa a chave. Parece, mas não é, Walter. O quê? Eu falei que aqui parece grande, mas não é. Tipo, não caberia todas as coisas no nosso quarto. Ah, não cabe, não cabe. Parece grande só por causa do ângulo da câmera, galera. É o ângulo. Não dá pra ter muita noção, gente. Ah, eu lembro onde que tá isso aqui. Pera, vida. Lembrei. Como você lembrou? Porque eu que fiz isso aqui pra você. Tá vendo que eu lembrei? Hum. Azafinho, já aprende aí pra você conseguir fazer, hein? Como se o Azafinho precisasse. Nossa, tu não lembra mesmo? Peraí, tu não lembra disso? Onde que tá? A gente ficou quebrando a cabeça nessa aqui junto. A gente falou que eu joguei isso aqui contigo em algumas fases? Você não lembra? Tu não lembra mesmo? Você não jogou isso? Não lembra mesmo, né? Tipo, eu vou jogar agora. Em cima da saída? Exatamente, por cima. Ou dá pra passar a carta no P. Como é que eu saberia disso? Ah! Ai, não! Volta, volta, meu Deus do céu. Meu beijo aqui, não tem nada. Uma ideia que também queria propor seria... Ah, vira o P. Ah, você dava pra passar, mas você não apertou no P, gênio. Tinha pra trazer o P. Ah, gênio. Ai, gente, agora. Durante um pedaço da live, o Zap imita a Lena e vice-versa seria engraçado demais. É, é uma boa, hein? É uma peça apendedora, Dailton. Pra imitar o Antônio, eu só vou falar... Eu sou o Antônio. Eu odeio aprender a Dailton. É, igualzinho. Né? Eu sou a Lena. Agora você já lembra como é que faz, hein? Falei. Trolou o Zap. Eu esqueci que tinha que levar o P, depois piscar a chave, levar a chave. Isso rolou a primeira vez que a gente também passou isso aqui. E, inclusive, já deixou like, compartilhou, compartilhou dez vezes. Ó, se todo mundo aqui compartilhar dez vezes, já bateu os 500 likes. Se compartilhar cinco, já bateu. Se todo mundo tá assistindo. Agora, mil likes, não. Quinhentos compartilhamentos. E aí, pra poder chegar nos mil likes, é só os compartilhamentos. Já, que só vai ter essa semana. Fazer em grupos lotadíssimos. Grupos de escola, grupo de vendas, grupo de WhatsApp. Fazer todos os grupos, os compartilhamentos. Você consegue levar lives pra mais pessoas e trazer os mil likes pra cá. E aí, Zolp, como vai? Fora que também ajuda muito a gente. Galera, ajuda muito. De verdade. É, igual eu falei. É, os engajamentos das páginas do Facebook caíram, galera. E pra gente conseguir engajamento de volta, a gente depende dos likes, depende dos compartilhamentos. Pro Facebook levar a live pra mais pessoas de forma orgânica. Boa noite, Zolp. Ah, vai lá, Sabrina. Vai lá. Rinaldo, obrigado pelo segmento. Então, a melhor forma que vocês podem ajudar a gente é essa forma. Compartilhando e deixando o like. E a nossa forma de retribuir é com esse sorteio que eu tô promovendo agora. Entendeu? De se bater essa meta, a gente fazer um sorteiozinho pra vocês. Tranquilo? Internet é inestável. Aff, Claudinho. Então é inicial. Mouldrems. Eu sinto e falo das estrelas, Zap. Fala das estrelas, Vitor. Tem que achar um pinto. Zop, a gente tava falando de você quase agora. A gente tava falando assim, Zop, que se empatar, a gente vai na tua tubular pra desempatar. A Malena fez a questão de perder, né? A gente pensou em fazer vários desafios, João. A gente já fez alguns e vamos fazendo, entendeu? A Helena já jogou com a tela invertida. Já joguei, já platinei. Já fiz algumas confusas. Já fiz ao contrário. Agora são duas competições. Não, é porque a competição caiu ontem, Zop. A gente ficou sem resultado. Sem o resultado oficial, né? A pessoa tá ganhando. Mas eu tava com mais vidas que você. Daí, é isso que eu conto. Se você desse game over, eu ia ganhar. Nunca se sabe o resultado. E aí, Matheus? A gente não sabe, não dá pra saber. Nunca se sabe, é isso que eu tô falando. Nunca se sabe. Aí não seria justo a gente voltar, tipo, os dois com cinco vidas cada, sendo que eu tava com mais vidas. Desiste, Lena. Já perdeu. Já perdeu, mas ela não quer desistir, né, Leninha? Lena do céu. É o que eu falo sempre. O Zop era da game over. Não ia, não ia, né, game over, não, Matheus? É que meu PC reiniciou sozinho. Não foi por querer, não, Matheus. A gente postou até no Stories, galera. Deu tela azul, por causa da prova de algum driver que tá com algum problema. É, precisa até resolver isso. Ah, obrigado, Zop. De coração, meu querido. Entrega logo o título pro Império do Zop. Pois é, né? Tô falando, tá demorando. Boa noite, Gabriel. Como é que tu tá, meu querido? Ganha aí, Zap. Quero usar o time Lena essa semana de novo. Vou ganhar. Quem falou isso? Foi lógico, Ricardo, né? O Rafael falou que é a mão competição domingo. Ah, o Verde não tem dado aquelas estrelas grátis. Pois é, ele deu uma diminuída nas estrelas grátis. Não sei por quê. É de temporada. Às vezes ele começa a dar e às vezes não. Zap lembra... Nossa, o Super Mario 3 a gente é ruim. Ele ia falar, não, o 3 a gente é ruim, viu? Ô, louco, vai, Corinthians. Ô, e aí, Aú, como vai? Obrigada, Leandre. Ah, compartilhei tudo que eu pude. Obrigado, Leandre. Ajuda muito. Como eu falei, é uma coisa que não custa nada, galera. Tô tentando ir, Rafael, mas tá difícil. E ajuda a gente numa proporção de grandeza que vocês nem medem, galera. E de verdade, vocês podem olhar outros streamers aí, alguns que batiam até mil pessoas na live. Não tem batido nem 200 pessoas direito, 300 pessoas direito. O Facebook cortou o engajamento das lives. Tipo assim, ele mexeu lá no algoritmo e balançou tudo. Já com o Mario 3 na próxima, Nath. Aí ele morre sem parar. É difícil porque os dois vão morrer toda hora. E, tipo, a gente não vai se dar competição nunca. Porque se você morre, você volta a não sei quantas fases, né, vida? Sim. Ô, louco, valeu, Victor. Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo aí, galera, que compartilhou. Valeu pelos likes. Como é que tá as contabilizações aí agora, galera? De like e compartilhamento? É, vocês estão no jogo lá. Mas foi por querer não, Nini? Hoje tu acha que eu morreria por querer? Eu tô prestando. Foi erro de burrice, né? Burro, Lino. É, foi burrice. Falou, espertoso. Olha, eu tô batendo no bagulho aqui. Volta o mundo. Pois é, Nath. Você volta o mundo todo. Você volta as fases de tudo que você possa ter que passar de novo. Olha que eu nunca zerei 100%. Eu nem tenho ideia de como faço. Sim, Matheus. Não tem como a gente saber, sabe? Tipo, um jeito da gente conseguir se manter e tal. Infelizmente, o Facebook é assim. Não dá pra entender, entendeu? Pois é. Exatamente, Matheus. Tem gente que assiste nossa live todos os dias e não recebe notificação. Não é pra gente, entendeu? É a plataforma que passou por mudança. Menin, obrigada por seguir. É o algoritmo. É o algoritmo geral, galera. É o algoritmo. Valeu, Menin. Obrigado, meu querido. Então, tipo assim, tende a melhorar, galera. O Facebook tende a estabilizar. Mas até isso acontecer, a gente precisa da ajuda de vocês. Entendeu? Compartilhar e deixar o like, galera. Faz muita diferença. Ainda mais ficar chovendo reações na tela também ajuda demais. Por mais que não pareça, ajuda. Quase 600 likes. Bora, galera. Raul, é uma plataforma muito boa, mas você tem que ser muito grande, entendeu? E ela não é amigável com pequenos, entendeu? Você ser pequeno lá demora muito mais. Exatamente. Demora muito mais pra crescer. Quando você já é grande fora dela e vai pra lá, você consegue, às vezes, um engajamento bom e crescer bastante lá. Mas ela não ajuda nada, 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 nada. Jéssica, obrigada por seguir. Seja muito bem-vinda. Então, a gente tá aqui. A gente tá focando no Facebook. A gente realmente, gente, quer muito contrato com o tio Marcos. Muitos de vocês têm mais facilidade de acessar no Facebook também, né? E a gente criou muito carinho com as comunidades, nossa família aqui, sabe? Eu acho que não sei bem. O Azafinho falou que nunca chega notificação pra ele. E o Azafinho tá aqui todos os dias, gente. Todos os dias, galera. Todos os dias o Azafinho tá aí. Ah, não, 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 não. Por isso que eu falo. Você já sabe o horário da live? Só vem. Vem na página, gente. 10h30, 3h30 da tarde, 9h da noite. A gente vai tá aqui. Deu o horário, não recebeu a notificação? Dá uma olhadinha na página, gente. Qualquer coisa no Discord também a gente vai tá notificando. Ai, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu tô de chuva de peixe. Voa mais peixe, voa mais peixe. Ai, meu Deus, não, não, mãe. Nossa, soei frio aqui agora. Nossa. Vai, peixinho. Ô, droga. Meu Deus. Jogou bonito agora, mãe. Foi bem, foi bem. É, pois é, galera. Um jeito muito fácil de receber notificação é ativar o sininho na página. Você aí recebe a notificação da gente. Praticamente é certo que vai. Mesmo assim, se não receber, ativa. Tem uma função que ela escolhe que marca ela assim, ó. Ver primeiro. Ativa também. E, se não funcionar, tem o Notify também. Exclamação Notify no chat, que ajuda demais. E também nosso Discord, gente. Estamos sempre no Discord. Ah, obrigado. Lá não falha notificação. É, pode ser também. Também acontece, né? Jogou, filho. Nossa, joguei aqui, ó. Não é o original não, é, Bey? É, o Discord é o melhor jeito de receber notificação, galera. Ela sempre notifica todo mundo. Quase, Zou. Foi por muito pouco. E Kakashi, mil graus. Obrigado pelo segmento, meu querido. Valeu, ninja. Grande, seninho de Konoha. Obrigado também pelo segmento. Quem que foi? O David. Agora foi a notificação do Kakashi. Antes foi o David. Obrigado. Ô, louco. Obrigado, Alice. Pois é, o Alice não chegou aí, veio quente e tá aí. Pois é, galera. Ô, louco. Que isso, David. Obrigado demais por isso. Pois é, galera. A gente sempre tá aí nos mesmos horários pra poder facilitar isso. Porque, realmente, do nada não tá notificando ninguém. E obrigado, Jair, pelo segmento. E é muito louco. Só recebo notificação no Discord. Tá vendo, galera? É louco isso, é louco isso. Algumas pessoas recebem todas, outras não recebem nenhuma, gente. Pois é. Tem vezes que quando a live acaba, a galera recebe também. Não dá pra entender. Obrigado, Mara. Vamos esperar que os compartilhamentos cheguem mais pra mais pessoas e bora. Essa... Nossa, que eu sou essa. Ah, é follow you. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, já tava soltando o controle. Obrigado, meu querido. Nossa. Ah, obrigado, Pring. Tá vendo, galera? Nem chega a notificação e tá vindo. Fico muito feliz. Isso é injusto. Pois é, Rafa. É... Não tem o que fazer. É a plataforma, sabe? Ela tende a melhorar com o tempo e tal. Mas é isso, galera. É uma plataforma que não... Não era pra isso que ela existia. E agora ela tá se adaptando, né? Então não tem problema mesmo, né? Galera, tá vindo muita gente mesmo. Tá vindo muito seguidor hoje, hein? Tô ficando feliz, hein? Não sei. Depois eu vou dar uma contabilizada nisso aí, hein? Uma contabilizada? Uma contabilizada. Obrigado, meu sangue e vindo, Daniela Almeida. Obrigado. Gypsy, baby. E aí, Luan, bem-vindo, meu querido. Sim, sempre temos Marinho aqui na página, meu querido. Vários jogos clássicos também e jogos novos. Que fase conceitual é essa? Ah, eu achei ótimo. Até no Mario original, solta fogo na água. A gente mais faz que passar uma fase de água no Mario. Soltar fogo no pão, gente. Mostra a coleção de mangás. Raul, eu tenho poucos mangás. Inclusive, meus mangás ficaram na casa dos meus pais. A Leninha tem alguns que estão lá no quarto. Mas é poucos também, gente. Luan, obrigada por seguir. Obrigado por você ir mesmo, Luan. Eu sempre baixei o mangá. É, eu tenho visto muito mais anime hoje, inclusive. Recompanhado pelo Crunchyroll, pra quem não conhece. Obrigada por seguir, Diogo. A obra Crunchyroll nota a gente aí. Sabe, você é da era épica do Orkut? Isaías, não era somente da era épica do Orkut. Inclusive, como foi um dos primeiros brasileiros a acessar Orkut. Sabia disso? A minha prima tinha um amigo gringo. Ah, agora tá se achando. Não, é porque o que acontece? Pra quem não lembra, porque é mais velho... Um dos primeiros brasileiros. Vamos lá, pra quem não lembra, como é que ele chegou no Brasil? O Orkut, pra quem não sabe, ele começou com uma rede que você tinha que ter convite pra entrar, primeiro. E aí, só que, como é que o Orkut ficou conhecido no Brasil? Vai logo, amor, vai entrando no Brasil. Passou numa entrevista do Fantástico. E aí, quando ele passou essa entrevista, começou a ter muito brasileiro tentando conseguir entrar. Minha prima tinha um amigo gringo. E aí, um dia, tipo assim, um dia depois dessa propaganda, ela virou pra mim e falou assim... Ah, eu consegui, não sei o que lá, eu consegui, eu consegui entrar. E aí, na mesma hora... E aí, essas histórias, gente, é história de pescadores. Ah, na mesma hora, eu consegui um convite com minha prima pra poder entrar pro... Na mesma hora, olha que mágica, gente, a internet de escada, mas o Zap... Não era de escada naquela época, mais não. O Zap conseguiu na mesma hora. Não era de escada, mais não. Ah, mas lógico que era, nem existia internet rápida. Eu tô surpreso, eu já tinha internet da vida. Eu tenho internet da Velux desde que eu tenho oito anos. Ah, então tá bom. Depois eu te mando um correio elegante. Você não tinha internet, se você não tinha internet acaba, a culpa não pode ser minha, né? Na minha casa eu já tinha Velux. Inclusive, tem fotos minhas muito oldes mexendo com o... Ai, agora tem até foto dele com o modem pra provar, gente. Tem mesmo. Ele segurou no modem. Eu era muito feliz com a internet. Igual a minha tia tirando foto com a planta, assim, o Zap e o modem. Nossa, tem foto minha até abraçando com o... Ah, Antony, dá um tempo pra Jesus. Só tem uma ideia, tem uma foto... Quando eu descobri o Google Amph, eu tirei uma foto com o Google Amph. Velux não é derrubicador Coutinho, não. O Marco tá te desmascarando, mundo. É sim, Marco. Cancela a mentira. É sim. Eu posso provar, inclusive. Porque o meu primeiro celular que eu ganhei com a Oi Velux... Vai fazer outra saída daqui, ó. Que eu já fiz a fase. Vai ter que fazer outra saída dela. Eu tinha Speed já, acho. Tá vendo? Speed lá na internet, lá sensiscado. Existia banda longa, mas era como o Velux. Marco, eu tinha a Velux na minha casa. Era a Oi Vel... Não era nem Oi ainda, né? A Velux não era da Oi ainda, inclusive. A Velux era a Velux. A Velux faliu e depois foi pra Oi. É... Mas, por exemplo, na minha casa já... Eu tive internet de escada do Ibeste. Já tive internet de escada da Iggy. Já tive servidor de escada da Terra, já. Então, eu conheço. Tipo, se tu tô falando que eu tinha a Velux, é porque eu tinha a Velux. Relaxa, amor. Zapinho só estava... Estava me negando que tá velho. Eu não era velho mesmo. Eu não sou tão velho, mas eu sou velho dessa época. Discador do Iggy me dava bolas lembranças. Pois é, meu pai usava o Iggy. Só que era caro, absurdo. Aí meu pai começou a usar a Terra. Era mesmo. Meu pai usava o Ibeste. Alguém não lembra do Ibeste? Eu. É. E aí... Eu fiz o Ibeste também. E aí, meu pai passou a usar o Iggy. Aí o Iggy ficou caro. Eu só usava depois da meia-noite mesmo? Inclusive, é... Meu pai usava o pão de e-mail. Só conto estrelas e dinheiro. Dinheiro eu conto não. Foi um dos primeiros. Não, a Velux não veio depois. Não veio depois do Orkut, o Marcos. É, veio antes. Dá um tempo pra Jesus. Sim, eu usei o Mensage. Eu usei o Mensage. Eu acho que foi 1.2. Vai lá procurar a saída, vai. 1.2 ou 1.6. Era aquele Mensage que veio antes de pôr foto. Você nem colocava foto no Mensage. Eu não usei o CQ. Eu não tive o CQ. Eu vim depois do CQ. Eu lembro daquela jovem do Iggy. O Iggy, né? Ele é muito. Eu não jogava depois do CQ. Vai fazer a fase de água lá atrás. Vai, vai. Eu fiz ela. Eu que fiz, amor. Você tem que procurar outra saída dela. Eu não tive o discador da Vivo. Eu tive o discador... Só o Ibeste, Iggy e depois o Terra. A gente até olhou outros provedores, mas era muito caro a internet naquela época, galera. Tipo, era absurdo mesmo. Meu e-mail era da Dol. Nossa, eu lembro. Ah, é. Teve ball também. Mas na casa não teve ball. Meu pai não teve ball. Meu tio teve ball. O Zap é o Luigi, Eber. Eu nunca jogo de Luigi. Eu sempre tô de marido. Eu não usei o ICQ. Eu usei o Mensage depois. Eu lembro que o Mensage, né? Surgiu muito pouco tempo depois, né? Do ICQ. Porque a Microsoft queria muito concorrer, né? 25 anos de e-mail, Zop. E o Luco? O Luco! Eu tenho um e-mail que é muito velho também. O meu e-mail do Hotmail, eu tenho ele faz... Não, o meu e-mail do Yahoo. Nossa Senhora, que tanto de peixe. Eu tenho o meu e-mail do Yahoo faz... Deixa eu ver aqui a idade da pedra que faz... Tinha seis anos? Vinte anos. Vinte anos, ouve, que eu tenho e-mail do Yahoo. Inclusive, o meu primeiro e-mail que eu mandei pro meu pai tá lá ainda, que é tipo um foi. Dava mesmo, Dava mesmo. O da Hilton. Dá pra ver tudo no Orkut. Dá pra ver quem era super fã. A pessoa te avaliava, né? Nossa, o Orkut era louco. Mas não tinha isso. Eu lembro, galera, a primeira vez que eu entrei no Orkut, de verdade, eu não tinha nem ninguém, tipo, nenhum amigo meu entrei no Orkut. Eu saí mandando e-mail pra todo mundo e mandando convite pro Orkut. Eu lembro que, tipo assim, foi a época... Ninguém procurou essa chave, Thaís. Vai ter que achar essa chave. Agora que a coisa fica tensa. Eu fui só de uma vez e esqueci. É verdade, achei a outra. Será que dá pra voltar? Não. Já era. Sim, Felipe, tinha tudo isso. Pula, sai do chão. Isso aqui é invasão. Eu não joguei. Eu não joguei. Eu também uso o hotmail pro... Pro... Pro Facebook. O... Meu... Meu primeiro e-mail foi a Ru. E eu não jogava 40 e Feliz, o... O da Hilton. Eu jogava... Naquela época eu já era viciado em MMORP. RPGs. Eu já jogava MU. Jogava Perfect World. Sim, eram pouquíssimos convites, Nath. Sim, eram 5 ou 10 convites. Se eram 5 convites, Nath, aí eu não teste. A gente combinava o seguinte na minha escola. Como eu fui o primeiro menino lá da sala até o Orkut, eu convidei, tipo, 5 pessoas que ficam me convidando. Postava só 12. Era 12 fotos, Nath. Acho que era 12 fotos, né? Não tinha álbum. Não lembro que não tinha álbum. Não era álbum. Só podia postar 12. Tinha um limitezinho. Você tinha que ficar pagando pra ficar postando. Não lembro. Eu não lembro. Olha lá, o Jonathan falou. A foto era 12 limite. Era 12. Era, é loucona, é loucona, mano. Aí que veio álbum. Zip meio, eu nunca vi esse, Mara. O fim do Orkut foi por causa dos anúncios. Aí acabou mesmo. Daí o Tom falou que jogava Tibia e joga até hoje. Olha lá, se tu passou a fase, vai ter que jogá-la de novo. Tibia é muito bom. Eu joguei Tibia depois de velho já. Zip meio existe hoje? Existe. Existe. Eu nunca vi esse. A gente provou que eu acho que não é, porque eu acho que aqui vamos chegar na outra parte da fase. Tá vendo? É aqui. Só faltou a chave. Então vamos procurar ela. Nossa, eu tenho muita saudade do Orkut por causa do... Dos fóruns, né? O Orkut era um mini fórum, galera. Não, o melhor do depoimento é que a pessoa falava assim, não aceita. Aí a pessoa ia lá e aceitava. Não aceitava, né? Nossa, o pessoal falava... Eu não tinha muito amigo não, galera, pra ser bem sincero. Porque o recado, todo mundo podia ver o que você estava conversando no recado. Tem que ficar procurando assim, ó. É uma tosco aí. Vimos, Ricardo, mas não pegou, né? Igual na época também que tentaram renascer o MSN. Ô, louco, que isso? O meu e-mail é da época antes do Orkut. O meu primeiro e-mail era... Foi... Foi igual eu falei. O... Tive foto log, Jonas. O meu pai me ajudou que ia pegar o meu primeiro e-mail. Por isso que faz 20 anos. Eu tinha 6 anos. Então, tipo assim, meu pai... Meu pai sempre trabalhou com computador e internet, né? Então, parece boço quando eu falo assim. Nossa, o meu primeiro e-mail já tem que pegar a chave do outro lado. As melhores eram as comunidades, verdade, William? A dedê gatos e gatas. Lembrou disso? Já vi muito atendimento de depoimentos. Quem nunca, né? Pois é, meu hotmail veio depois. Foi quando eu fui criar o MSN. Eu criei o hotmail por causa do MSN, né? Mas eu não lembro quantos anos eu tinha, não. Igual eu falei. Eu lembro que eu peguei o MSN bem... Bem velho mesmo. Mas eu não era tão velho. Eu tinha, tipo, uns 12. Eu acho que você vai ter que achar a chave lá atrás. E aí eu também acho que a chave vai ficar atrás lá no primeiro... Na primeira tela. Aí você tem que passar aquela outra tela inteira. Com a chave. E aí volta. Se bobear é isso. Sim. Foi por isso que o Google fechou o Orkut. Nem é porque ele não era bom. Tá no Discord, sim, Wesley. Só que tá lá pra cima. Porque eu postei ela... Era em abril. Eu já tenho uns meses. Então, tipo, sobe a lista lá que ela tá lá. Na verdade, dobrou. Era assim mesmo. Sim, pois é. O... O Orkut me foi... Tipo assim, eu tinha um site de downloads, né? E aí, tipo assim... Eu tinha uma comunidade onde eu comunicava naquela época. Tipo, isso eu com 13 anos, né? Eu tinha um site gratis, no sitesgratis.com. E aí... A gente fazia tudo lá, galera. Colocava os links do Mega Uploads. O Instinto Mega Uploads. Ah, é fase fantasma com água virósco? Tchiii! É, Matheus! Como vai, meu querido? Sei como é, Wesley. Mas o Discord tá aí pra isso. Pra gente conversar mais. Pra poder... Nossa, eu usei muito emule. Usei também aquele da Imonware que veio depois. Sabe, dobrou? Tinha que ter cuidado que baixava aquele negócio. Dipsy! Obrigado, Manuel, pelo segmento. Nossa, eu fazia muita modificação no XP. Mas o XP parecia... Uma nave espacial. Só em 2XP? Sim. Pois é. Sabe qual é o problema, Azul? A Microsoft não abandonou. É porque a Microsoft já tinha o Skype. E aí ele fundiu o Skype com o MSN. Só que ficou uma titica, né? De galinha, né? Que nada, William. Eu já jogava muito jogo online naquela época. Eu jogava Moo, Perfect World, Combat Argos, tudo. Ragnarok. Eu tinha blog também. Eu tinha um blog que era adicionado pra... Fãs de Cavaleiro Zodíaco, que tinham alguns episódios e tal. Eu usava o Ares. Nunca usei o Ares, William. Ah, obrigado, Alexandre. Nossa, que isso, Mati. Caramba. Gritas na internet. Que isso? Ô, Lucline, eu lembro. Meu computador naquela época era horrível, galera. De verdade. Eu tinha um computador muito ruim. Era um computador... Meu pai melhorou o computador dele do escritório. E pegou o computador dele velho pra mim, sabe? Só pra você dar uma ideia, eu fazia trabalho de escola em disquete. E já existia pendrive. Nossa, Marco, nem me lembra disso. Esse era o perigo, né? Do Emule. Eu lembro quando eu mostrei pro meu pai, né? O Emule. Nossa, que vergonha que eu passei. Eu lembro a primeira vez que eu baixei um filme no Emule. Eu baixei o filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, de 2002. Baixei ele, tipo assim, 2003, 2004, né? E aí, como a internet era ruim pra caramba, baixava, tipo, a 20kbps por segundo, 40kbps. Nossa, quando chegou a 100kbps na internet, galera, eu ficava, uuuuh, 100kbps. Era de gritar, já meia-noite, mamãe. Nossa, é porque eu lembro quando eu morava, ficava. E naquela época, tipo assim, você acreditava, né, galera, que baixava aqueles aceleradores de download, funcionava, né? Você ia comprar mais banda por causa de um negócio que você baixava, né? É, claramente, a internet ia te dar mais internet. Ele, lógico, ele tinha um... Ele limitava os processos da sua máquina que... Que... Que usava a internet. Mas isso aí você mesmo podia fazer. Não precisava de um acelerador de download, né? Hoje em dia nem vende mais isso. Fase ótima. Fase boa, fase ótima. Que isso, Wesley? É, o que acontece? A gente tá regulando pelo microfone agora, né? Aí sempre que parece baixo, a gente vai dar uma aumentadinha e tal. Aí a gente tá conseguindo fazer isso melhor. O que você tá fazendo? Você vai batendo cabeça com dó? É que eu tô olhando os comentários. Pois é, é porque quando era 3 KMPS, né, que aí começou a internet de escada, eu não baixava coisa. Quando eu comecei a baixar coisa, é quando eu tinha o computador na minha casa, sabe? Igual eu falei, o meu pai sempre teve computador no escritório. E aí foi quando eu comecei a conhecer o jogo, né? Porque ele... Meu tio era viciado. Tio meu, que eu falo, era sócio do meu pai. Quem é criança daquela época sabe que todo amigo do seu pai é tio. Não importa nem se é irmão, é tio. E aí, ele levava os jogos no disquete. Eu conheci Doom 94 desse jeito. Conheci Pitfall. Conheci vários jogos daquela época. E... Mas eu não baixava coisa, meu pai nem deixava. Meu pai falava que download e estragava o computador. 12 horas não, Águz. Que isso? Dá não. Pode falar, Isaías. Pode falar. Que isso, desafio? Deve estar cansado, meu querido. Amanhã dia vai ser puxado. Ai, amanhã é finalmente o meu primeiro dia de férias. Ah, mano. Olha isso aqui, vida. De novo. Tem cachaça aí, meu irmão. Não tá naquele negócio no relógio? Não tem um negócio que tava no relógio? Algo assim, não era? Lembra? Tá no relógio em algum lugar. Lembra do rolê, ó. Tá vendo que embaixo do chão é diferente? Nossa, meu pai falava isso. Meu pai era assim. É igual a galera que fala que fazer compra online e vai hackear o seu cartão de crédito. Claro que vai. Tem muitos sites maliciosos, galera. Galera, é tiro e queda. Eu tô falando de verdade. É, porque não é zoeira. É, uma vez eu fui baixar um programa craqueado. É... E tava com cara de vírus no negócio. Sabe quando... Mas sabe quando você tá tão desesperado pra ter aquele programa e tal? Que você fala, ah, tô nem aí. Vou tentar instalar. Vai, que seja o que Deus quiser. Pois é, né? Descobriram todas as minhas. Todos os meus e-mails, Facebook e tudo mais. Então, galera. Dados online não é brincadeira. Não acontece mesmo. Pode ser... Pode ser capturados. Porém... Tem que ser muito besta tipo eu, né? A do jogo seria pior. A do jogo seria bom. Pior. E aí, Fabi, tô ganhando, né? Tô ganhando, né? Talvez a Leninha aí fique até os 12 segundos pra poder passar a fase. Fique, né? Nossa, que isso, Leninha. Sim, a passa-espada tinha gente que sacaneava. Ai, mas eu tô pensando em desistir. O quê? Da competição. Sério? Sério, tô morrendo de sono. Eu não sei onde tá a saída dessa fase. Nossa. Ainda tem fantasma nessa fase. Só falta andar sozinha. Eu tô com raiva dela. Eu lembro quando eu comecei a programar em... Em DOS. Comecei a fazer pontos BPS, né? Que são arquivos que executavam em DOS, né? Eu também fazia vírus em ponto DOS. E aí você criava eles no bloco de notas, né? Vários víruszinhos, vírus bobos, né, galera? E aí eu criava vários víruszinhos naquela época. Eu tinha 14, 13... Não era menos. Eu tinha uns 12, 11 anos. Criava vários víruszinhos pros computadores dos meus amigos, pros computadores do meu pai. É engraçado. Ah, como é que tá? Como é que tá os likes? Como é que tá os compartilhamentos? Talvez eu teria chance, só que eu tô com medo de sono, gente. Não, dobrou. Isso aí é perder de W ou O. Não, continuar a manhã não, dobrou. O Wesley, ela tá perdendo. O que acontece, Wesley? Aqueles números ali embaixo são números de mortes, entendeu? É o número de mortes. Ah, tranquilo, Rinaldo. Amanhã tem mais live, hein? Live todos os dias. Que isso, Isaías? Eu louco. Minha mãe nunca fez isso. A minha mãe me fazia passar vergonha a zona e eu... Só ia embora dos lugares. Minha mãe era doida. Eu falei, minha mãe é doida. Eu falei da história que ela me deu um mata-leão? Que isso aí, então? A vida saída tá por aí em cima. Tô te falando. Aí no relógio, vai procurando. Pra baixo, olha lá embaixo, olha lá lá embaixo. Eu lembro desse rolê, falei? A gente teve que olhar no iu-iu-iu pra poder passar isso aí. Volta pela mesma porta. A porta tá ali ainda, tenta lá. Fase chata, essa fase é, Pedro. Eu lembro que a gente olhou. Aí falei que era o relógio. Nossa, não! O que eu disse? Nossa, eu tava aqui dando a resposta o tempo. Devia deixar de morrer. Mentira, você falou pra voltar pra porta. Mas eu falei, vai no chão. Eu falei, pisa no chão antes, não? Não, você falou, vai no relógio. Eu falei, pisa no chão aí do relógio. Anda no chão. De nada. Eu só fiquei, era um puzzle gigante, né? Mas muito bem bolada, né? Mas Zop, tem uma hack que é assim, você já viu? Tem uma hack que ela tem 100 segundos pra você passar. Todas as fases que você entra, só 100 segundos. Eu devia na alça só pra fazer trabalho de escola. Pois é, o meu pai, eu fazia trabalho de escola na mão. O meu pai digitava isso pra mim e imprimia, porque não tinha computador em casa. Era assim. O meu pai era o meu corretor e redator dos meus trabalhos de escola. Vai lá fazer, você ainda faz de água. Você não achou a chave. Ah, é? Tem que achar a chave dela. Xiii! Pois é, o que acontece? O melhor antivírus hoje em dia é o melhor não, né? É, ele é muito eficaz, o próprio Windows é muito bom. E nem é brincadeira, galera, de verdade. Eu confio muito no antivírus do Windows. O maior antivírus tá nas suas mãos, no que você vai baixar, galera. Hoje tá acirrado, Vinícius, só que eu tô muito cansada. Eu tô pensando em desistir, porque eu tô com muito sono. Minhas costas tá doendo, eu quero deitar. Gente, ó, vai ser a última competição que vai ser de noite. Vem aqui de manhã, eu também tô com sono, mas pelo menos minhas costas não tá doendo. Tinha, Pedrão, só que às vezes dá uns bug. Eu falei que era no relógio, então foi que eu tô lembrando dessa hack. Eu não lembrava, mundo. Eu falei que eu já tava com você nessa barra, nessa hack. Você não acreditou? Antônio, desiste aí pra gente dormir. Vai, Resson falou. É que a gente não pisou 100% da vez que a gente jogou. E aí eu não sei se não estão todas as chaves, não. Não sei se a chave nem esteja aqui. Nossa! Caraca, meu! Pois é, Flávio. A gente só tá jogando hoje porque, igual eu falei, ontem meu PC reiniciou sozinho, deu tela azul no meio da competição, entendeu? Era pra gente ter feito outra live hoje. Não era pra ser competição agora, entendeu? Fica grande, fica grande. Vira a folha, vira a folha. Uma ameaça foi detectada. Não é aqui não, Nino. Não é aqui em cima, não. O cabelão tá aqui em cima. É no relógio. Mas as passas tem 600 segundos. E aí quem desiste primeiro, eu ou você? É só passar pra mim, não. É prova de resistência, gente. Não é competição, não. É resistência. Mano, onde está ela já? A gente tá igual no Big Brother aqui, ó. Eu procurei tudo aqui atrás, velho. Só pode estar aqui dentro aqui, no meu lugar. Deixa o mozão ganhar. Nunca deixa ela ganhar, Wesley. Não será a primeira vez. É aquele jogo de T.U. Que era um site, o William. Se for, eu acho que isso aí sim, joguei. Porque você tinha que ir desvendando os enigmas, né? Não contar vitória pra nenhum dos dois aí, não, gente. Ô, Lô, como assim não contar vitória pra nenhum dos dois? Se a pessoa desiste? Existe aí, amor. Existe aí, por favor. Então você vai achar a saída dessa fase. Custa o que custar. Ah, você vai continuar nas outras, vai morrendo, vai aumentando ali. Eu tô procurando a chave, mas... I follow you, Gipsy. Obrigada, Zafinho. E é do segmento, Raul. O Luan falou que a chave tá lá pra trás. Luan, procurei em tudo, meu. Se for, vou ter que me procurar na próxima. E o William falou que sim, que você tinha que fugir do Hotel Assombrado. Isso, nossa, era um site da hora, eu gostava. É um dos primeiros jogos desse dia, enigma que eu joguei, assim. O Fabi falou que o Super C não desiste nunca. Mas o Super C não é o Zapinho. É o Claudio. O Super C é o Super C, o Zapinho, o Zapinho. Quem é o Super C? Nem eu sei quem é o Super C. Obrigado, José, obrigado pelo segmento. É o Super Chato. Mano, essa chave tá aonde? Tá embaixo, né? Você imagina, né? Eu morro, né? Só me do Zapinho. Vou procurar a chave aqui embaixo. Eu já tô zoando, Jonas, pelo amor de Deus. Mano, essa chave tá por aqui. Não tem como. Tá por aqui. Quem desiste? Ali não vai dormir em live, eu tô falando. Você me acorda quando for minha vez. Por que você apertar o P aí, sei lá? Não. Às vezes cai uma chave do teto, entra ali de novo. Vai ter outro P se você sair e entrar de novo. Tá aqui, tá aqui. Nossa. Falei que ia cair uma chave do teto. Caramba, mano. Eu só errei o lugar. Como descebeceu isso? Como é que eu falei esse negócio? Ah, porque ela tava ter um negócio segurando. Tá bom, né, cara? Ah, gente, eu passei a dica pro Zap. Não, mas eu ia apertar de P e Toma. E Marcelo, boa noite. Só que eu não tava preparado pra pegar a chave. Com esse negócio, caramba. Não caiu do teto, não, não. Rafa, é porque a gente tava só com um hack mega impossível. E não tava sendo legal. Porque o único jeito de ganhar nas hacks mais difíceis era se um pegasse mais vida que o outro e esperar alguém me ouvir do outro. Aí não tinha graça à competição. Talvez a gente volte a trazer hacks mais difíceis, mas a gente tem que tirar algumas coisas, mudar as regras. Daqui a pouco vai ser o azar, como eu tô falando. Já tá crescendo o bigodinho? Daqui a pouco tá igual o meu bigodinho? O desafio é eu, meu cover profissional, oficial. E aí, Lucas, como vai? Boa noite. Ai, Lucas de Luan. Como é que tá a contagem de likes, galera? E compartilhamentos? Estamos perto dos mil? Ia ser massa a figurinha do Super C. Vocês gostaram mesmo do Cloud do Super C? Fico feliz, galera. Obrigado pelo... Assim, o personagem, eu gosto muito de fazer... Os personagens, o personagem que vem até... Ficou muito feliz, galera. De verdade. Obrigado. Ele é muito inspirado... No Renan. Pra quem não sabe do... Choque de Cultura. Ele também é um personagem que tem uma língua presa, mas ele tem um sotaque dele, não seria certo eu imitar o sotaque, né? Então eu só faço a língua presa. Não faço o sotaque. Essa semana, essa semana, Rafa. Eu acho que eu consigo. Como é que tu tá, Rafa? Quem é o Super C? Não sei quem que é o Super C. Quem que é o Super C? Eu não sei quem que é o Super C. O Super C é o maior super-herói da cidade. É o defensor. É o paladino da justiça. É o paladino da justiça, guardião. Não troca mais de roupa. É o Super CC. Mas ele só... É igual o Batman. O Batman não é o super-herói. O Batman é o Batman. A identidade secreta do Batman é Bruce Wayne. Entendeu? O Batman não é... O Bruce Wayne não é o Batman. O Batman que é o Bruce Wayne. Sabia disso? Ele falou isso mesmo. O Batman falou isso? É, ele fica tanto tempo como o Batman, né? Que ele não é mais o Bruce Wayne. Ele deixou de ser Bruce Wayne no momento em que os pais dele vieram a falecer. Ele falou isso. Não dá pra... Zoubi, até que dá. Mas é muito difícil fazer muita gente entrar junto na mesma sala. Tem um limite de amigos que podem jogar junto, sabe? Ah, eu acho que eu consigo completar. Eu acho que tem muita mais questão a ver com pressão. Mas eu acho que como é assim, não tem tempo de hora. Eu não tenho problema de ficar voltando pra pegar a panoramp, sabe? Se eu morrer vai ser só de vacilo, provavelmente. Ele se explicando pro policial. A identidade secreta do Batman é Július. Nossa, o sotaque é a língua presa, né? E também o fato dele crescer com os pais dele também, que eram assim. Ele não sabe o que falar. Tadinho do Claudio. Eu acho que vai ser revelado que o Claudio nem tem a língua presa. Que na verdade é todo jeito de falar. Não está acostumado. Vai ser revelado pra onde? Pra quem? O quê? Vai ser revelado pra quem, sim? É um bom episódio. Não sei. O que será que tem aqui onde eu tô indo, né? Já tá indo pro último mundo, já. O que é isso aqui? É uma bônus era? Se for bônus, tu vai jogar uma fase. Não vem, não. Tu vai jogar uma fase, Antônio. Não vai jogar isso aí, não. Eu passo uma fase mega difícil debaixo d'água. O Antônio joga um bônus pra pegar o Yoshi. Yoshi Yellow. Palhaçada. Meu Deus, Fabi. Eu acho que eu posso escolher o Yoshi, na verdade. também, olha. Aqui vai estar o Yoshi vermelho. É, eu tenho que sair no outro cano ali pra poder escolher o outro Yoshi. Mamãe, vamos, 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 vamos. Nossa, mas tá brava, é? Mas você tá escolhendo cor de Yoshi, Antônio. Pelo amor de Deus. Nossa, mas tá brava, é? Cuidado com isso, hein, Fabi. Falar igual ao Claudio. Não sei. Mas talvez seja isso. Galera, eu não posso ser o Claudio. Eu tô falando, eu zapo especulações sobre o Claudio. É como, eu não, não falo... Pelo Claudio. Pelo Claudio, entendeu? Pelo Claudio. O Claudio, o Claudio, é... É uma personagem, ele tem personalidade própria. Eita, não é, peraí. Peraí, você tem que tomar isso aqui. Tinha que esperar a água subir. A água tá subindo? Falta uma saída. Tulo. O Mario Diagonal 2, Rafa? Ah, não sei nem explicar o que é o Diagonal 2, Rafa. Só digo uma coisa, não joguem. Tem live aqui da página. É uma live muito... É uma hack muito troll. Muito meme também. Algumas coisas são engraçadas lá, mas no geral, tipo, ela é difícil. Mas no propósito de atrapalhar e te fazer morrer. Isso, é tipo um Catmario doido. Ah, obrigada, Zafinho. Ei, Oxitos. Agora eu me toquei quem que é o Claudio. Nossa, a sua pergunta é quem era. Ah! Trolou muito, mano. Nossa, ela me trollou de com força, tu viu? Agora eu fui embora. Fui da base. É o Roy. Mó fácil ele. Qual que é o Roy? É o Douglas Escuro. A trilogia é a Diagonal? Quero meta pra a Genelena jogar Diagonal 2. Você quer um jogo original em Diagonal. Não, tem nada a ver, Rafa. Tem nada a ver, Rafa. É trollagem, trollagem. E é uma hack feita em português. Quantos likes já tem na live, galera? Quantos compartilhamentos? Será que estamos perto de bater a meta? Será que estamos perto de bater a meta? Mil likes e 500 compartilhamentos vai ter sorteio no final da live, galera. Já está acabando. Estamos no último mundo já. A gente conseguiu pegar todas as saídas, né? Mais ou menos. Teve algum que a gente não pegou? Acho que sim. Nem lembro também. Ah, eu parei também. Ah, boatos. Que a Lenador do Hack do Esponja. Que o quê? Meu querido, é muito difícil a gente jogar outros jogos. De verdade. E não é por questão de desapontar, não. De verdade, Yoshitos. É... É o Calan. É o Calan. É o Calan. Tem jogos que muita gente quer ver também, que é muito difícil a gente trazer, entendeu? É porque são jogos longos e que são difíceis a gente trazer. Entende? Não é pra decepcionar. E eu entendo que... Às vezes tem muita gente que quer ver muitos jogos. Mas... Tem seu tempo, sabe? Pra gente poder jogar. A gente tem que estar com o ânimo. Nem o Face está ajudando a gente, gente. Entendeu? É... E o Face também não entrega live. Já não está entregando, né, mundo? É igual eu falei. Tem vários jogos que a gente está assistindo. A gente quer fazer isso em uma profissão, sabe? E a gente tem que gostar do que está fazendo 100%. Entende? Então... A gente fez enquete. Não sei se você lembra. A gente chegou a fazer enquete. Se tinha gente que queria ver o jogo do Miss Fortune. Fizemos votação entre ele e outros. Eu cheguei a ter o jogo baixado no computador, entendeu? A gente fez duas vezes votações sobre ele. E as pessoas não votaram nele, entendeu? A gente tem que aceitar que... Que às vezes as pessoas não querem. Inclusive, tem muitas vezes que eu coloco o jogo que eu quero na enquete e não ganha. Entendeu? Igual que eu já teve enquete de, por exemplo, de Minecraft, de Warzone. Já teve enquete de The Sims. E, galera, muitas vezes a gente não pode fazer só live que a gente quer também. Muitas vezes. A gente tem que fazer live do que vocês querem. Mas que a maioria quer. Entendeu? Sim, William. Tem Just Dance, Guitar Hero. A gente não pode trazer, William. Todos os jogos que envolvem música. Lock and Roll Lace. Até Lock and Roll Lace. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode. Toca em 8-bit. Pode. Você tem certeza? Você falou que aquele dia não podia? Pode. Pode sim. Pode sim. Boa noite, Zulp. Tá indo já, meu querido. Não sorri igual. Tome bem. Até amanhã. Minecraft não. Ah, então eu gosto de Minecraft. Por mais que seja meme, eu gosto de verdade. Gente, o Zap entra e fica preso no jogo de verdade. Eu gosto muito de Minecraft. Tiago, obrigada por seguir. Ah, obrigada, Zafim. E a sua filha jogar. E aí, Júlio? Obrigado pelas 10 estrelinhas. Salve, salve, Raelan. Raelan devia dormir e deixar sua filha jogar rolando no chão. Nossa, essas horas eu até queria ter filha, hein, Jonas? Zulp, eu fico muito feliz quando você fala isso que tá melhorando e tal. Porque eu vejo que você tá se dedicando bastante. É um projeto que tá aí crescendo e que muita gente tá gostando, Zulp. Parabéns. Não, no Rock'n'Rollysen eu sou horrível, Lino. Horrível é pouco, né? Sim, o Zap ficou com raiva de mim no dia que eu joguei. Eu não consegui jogar o jogo. Sim, Nath. E aí, além disso, ainda tem o Face que não entrega live pra galera, sabe? Porque quando você fica consistente em um jogo, ele começa a entregar mais, entendeu? Igual o Mario, a gente sabe que não entrega. Uncharted é um jogo que a gente quer muito trazer. Sim. Porque é uma história muito boa. Foi igual o The Last of Us. A gente vai terminar o The Last of Us. E um dos próximos da lista é o Uncharted, sabe? Ele é um jogo sensacional mesmo. Tipo assim... Tem Zelda também. Tem Zelda também. A gente tem que terminar de trazer. Tem que trazer mais lives. Então assim... Tá vendo? É muito jogo que a gente quer trazer e que às vezes não consegue, entendeu? Tá louco, Sabrina. Tchau, tchau, Sabrina. Vai lá, boa noite. Deu um bem. Boa, Rafa. Ah, obrigado, Rylan. Obrigado, obrigado. Fica aí, tem live todos os dias de Super Mario, inclusive de outros jogos também. É diferente, Jonas. Jogar é diferente de fazer na vida real. Mas ela tem péssima noção espacial, galera. Nos jogos. Não, na vida real também. Ela demorou pra jogar. Ah, Antônio, não estressa não. Sim, mas ele tem entregado Mario pra nossa página, entendeu, Nath? E ele tem entregado também até mal. Igual eu falei, ele diminuiu o engajamento de todas as páginas, sabe? Nosso alcance também tá menor. A gente consegue ter acesso a tudo, gente. Mesmo com o Mario, entendeu? Então trazer jogos novos... Tem gráficos tudo pra gente ver. É, trazer jogos novos pra gente acaba que quebra nosso engajamento. Mas a gente gosta de arriscar, gosta de trazer jogos novos. A gente joga jogos diferentes, entendeu? A gente gosta de trazer pra vocês o que a gente gosta. A gente gosta de ser honesto com vocês. O que a gente tá gostando de jogar e o que a gente acha divertido pra gente e que acha que vai ser divertido pra vocês, a gente traz, entendeu? Ô, louco, a gente gosta que façam memes nossos, Flávia. A gente gosta. E aí, como vai Saski? Ô, louco, a gente tá vendo aquela sala desafia? Já era. Boa sorte. Boa sorte. A gente gosta no direcional. Ele é muito mais preciso pros pulos, tudo mais, Bianca. O dipad, né? É o dipad, dipad, direcional. Deseja encaixar o Lumei Tune. Sim, a gente tá encaixando. É diferente, Jonas. É bem diferente. É igual quando eu, tipo, eu já dirigia um pouquinho assim, já tinha noção. Aí depois eu tive que atualizar na autoescola o negócio lá do simulador. Nossa, quase que eu fui reprovada no simulador. Assina embaixo, seu crowd. A única hora que eu fui bem no simulador é que você tem que simular que você tá dirigindo igual bêbado. O objetivo é bater o carro no simulador. Você sabia, né, mundo? Aí foi o único momento que eu me dei bem no simulador da autoescola. Eu não tinha simulador. Do véio, né? Seu véio falando. Não tinha simulador, né, Brubelos? Eu quase tomei pau no simulador da autoescola. O negócio que mal dá pau, eu ia tomar. Porque é muito diferente. Ora, Tim Zap. Eu quero ver, tipo, se um dia eu jogar Euro Truck. Eu vou bater o caminho até... Nossa, se não tivesse pena. E aí? Ah, tem que esperar. Ah, tá. Burro. Se não tivesse pena, é isso aí. É a vida. Agora foi vacilo. Perdi meu Yoshi. Jujiii. A hipocrisia poiseda. Passador de pano, Márcio Pedro. Ah, todo time, Helena, né? Vai, passador de pano. Bebam água. Não esqueçam. Deixa o like e compartilha. Nossa, mas ali... Ali, mas tu deu uma cagadinha. Que cagada, Tô. Até perdeu aqui. Pelo amor de Deus, tudo calculado. Até fedeu aqui, hein? Garotei demais. Agora era hora de matar Yoshi. Não mato Yoshi. É esse que é o ponto, tá vendo? Vocês vivem falando que eu mato Yoshi. Dava, então. Não sei se... Não foi, ele não foi. O medo não deixou. O medo não deixou. Ele não foi, Antônio. A gente já jogou várias vezes o Bomberman, um jogo que a gente gosta de trazer. Só que a gente descobriu que tem um Bomberman online, que é o Bomberman clássico. Ele é baseado num, dois, três, quatro. Todos de Super Nintendo, não nos mais atuais, né? E... Dá pra jogar online com até 16 pessoas. É maravilhoso. Então, Jonas, é exatamente isso. Você consegue dirigir, mas você pega o simulador e pega o videogame. É muito diferente. Eu sou péssima. Nossa, eu sou horrível. Então a gente gosta de trazer esse, Ayrton. Inclusive, tá no nosso Discord lá, o site pra baixar como é que joga e tudo mais. Eu tentei ir, Lino. Não foi. Nem comemorei. Ah, morri de novo. Se eu tivesse mais vida que ele, eu até desisti de jogar. Mas eu não tenho, então eu tenho que ficar aqui na luta. Todos os critérios te desfavorecem hoje. Até eu mesma tô me desfavorecendo. Eu tô com muito sono. Ah, carro é muito diferente. Tem peso, né, galera? Tudo isso que o simulador não passa, né? O vento, você sente o carro. O simulador da autoescola é muito mal feito. Porque ele não tem nem o force feedback, né? Que é a sensação que você tem quando... Quando o carro passa por algum caminho diferente, né? Você não sente a estrada. Quando você tá dirigindo, você sente a estrada, né? Você sente todos os níveis. Você não tem nem noção em que velocidade você tá, Antônia. Não dá nem pra ter noção. É, no simulador é zoado isso. Tá bom. Não teve paciência. Não teve paciência. Olha aí a falta de paciência que acontece naquela pessoa. Porque assim, está desestabilizada. Então, aí, não... Ainda não morreu. São delírio coletivo. E aí, Ayrton. Morreu demais até. Ó, ele me viu fazendo. Vai fazer igual? Nossa, que bem. Não, vai fazer a mesma coisa que eu. Vem a passar voando, mas eu não errei o botão de voar direito. Fabi, esse é o retorno à ilha dos dinossauros. Ô, Rafa, eu só tô com sono mesmo. Mas eu naturalmente sou afobada também, então não sei. Uou, time zap. Tem paciência? Não, mas eu sempre faço isso, Rafa. A gente sempre vai na doida, até ter que ir no sapatinho. Meu, quanto que você nunca me viu fazendo uma loucura dessa, Rafa? Sempre me desespero pra poder passar tudo. Que isso, ó! Ah, era automático, né, Jonas? Mas eu nunca dirigi carro automático. Não sei como é que é. Também não. Imagino que deve ser igual carrinho de bate-bate. Pois é, você só joga e vai. Ah, sabe, ela não tá tão difícil, Fabi. Ela só é... Eu acho que ela tem muito puzzle, sabe? Não descobri muito. Ah, pelo menos a chave, sabe? Dá muito trabalho descobrir todas. E aí, Nilson? Como vai? E aí, Diogo? Bora, galera. Quantos likes já tem? Quantos compartilhamentos? Ah, mas eu já tô em duas vitórias, já. Duas mortes na frente. Ah, eu tô ganhando. Jogamos no controle, Railan. Ah, já vai, Zafinho. Boa noite, meu querido. Dorme bem, bom, descanse. Parabéns de novo aí pelo crescimento da página e pelas suas conquistas, tá, Zafinho? Tá merecendo demais. Não quer nem ficar automático brincadeira, já vi, mas eu vou dirigir. Na verdade, talvez eu tenha dirigido, mas eu não lembro. É, sei lá, acontece. Tem memória de velho, de estar, assim, esqueço. Isso, aqui tá embaixo. Vou colar no negócio. Ah, pular onde? Tá pra pra quê? Porque pode ser que tenha uma florzinha pra te fazer subir. Ah! Nossa, Leila, ó o desânimo. Boa noite, Amanda. É que eu tô com sono, vida. O sono tá batendo, tá me levando. Eu tô perdendo, Patrick. Aqui embaixo é o número de mortes. É, isso eu descobri agora. Quero só ver se você tiver que voltar, bobão. 661 likes, 381 compartilhamentos. Bora, família, tá quase lá. Nossa senhora! Cara que manja. É, gente, eu acho que o Zap já ganhou. Cara que manja, hein? Eu acho que o Zapinho já ganhou, já ganhou, já ganhou. Se fosse uma filha mesmo, tava bom, né, Jonas? O problema é que a filha sou eu. Eu ia morrer, né, se não tivesse cagado. Ah, Amanda, tu para, Amanda. A Amanda veio pra me esvajar, ó. Nossa, eu hackei duas vezes aqui, deu certo, ué? Hackeou, você hackeou, é. Hackei. Trolei, trolei. Eu saí pulando em cima desses negócios aqui, nem sabia onde ia melhor. Se você pegasse 50, ele ia ficar brava. Tão natural quanto a luz do dia. Ai, mas eu acho que eu não quero mais não. Aqui vai ter mais um posão gigantesco na Casa Fantasma, porque é só isso que tem. Lógico. Senhor da cagada, para com isso, meu Deus. Ela tá triste com a derrota. Ela tá enganando falando que tá com sono. Ela tá mesmo, Patrick. Ela falou antes, a gente abriu a live, que ela já tava com sono. Acontece, a gente foi dormir muito tarde ontem, planejando muita coisa. E o Zapinho ficou dormindo até mais tarde. E eu fiquei dormindo até mais tarde hoje. E eu levantei pra fazer live, gente. Então, ela tá bem cansada. O Zap é 11 vezes campeão, é, né? Não é, 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 não é. A gente tá indo aí, ganhando todas. Vai aí, de... Essa é a segunda. Olha lá, começou a palhaçada de novo. Segunda vitória direto. Assim, né? Bate aí nesse bloco. É a mesma coisa que tem que ter, né? Acho que eu tenho que ir com o Fantasma aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, sabe? O Fantasma. Você acabou de fazer isso aí, Fantasma. Ainda tem uma porta azul em algum lugar. Atrás do Big Blue, provavelmente, sempre. Não, acho que não. Atrás do Big Blue, sempre. Falei? Apareceu 30 portas azul. Sempre atrás do Big Blue, só. Pula nesse negócio. Ah, vai ter coisa aí. Obrigada por seguir, Billy. Bem-vindo. Hum, o que que tu fez isso, mano? Eu não acredito, meu amor. Obrigado, segmento Billy. Fiquei... Ah, agora mudou a fazinha. Sem petróleo do Big Blue. Vai firme. Calpeu o som ali em cima, só vai pra cima. Buenas, buenas. Ah, obrigado, Jonas. É, competição é isso, né, galera? É isso? Já ganhou aí, ó. Não, não, não. Não pulei não, não pulei. Só espera, só espera. Ah, é isso, é verdade. Ele tinha que virar. Verdade. Tô com medo de você pegar esse negócio, hein? Uau. Puzzle. Agora acho que deu ruim, meu amor. A cara da Lena. Alguém clipe, dá um zoom na cara dela. Porque ela ficou mega triste depois que aconteceu. Ela fez uma cara de... Não acredito que aconteceu. Alguém dá um clipe e pinta. Meu Deus, tadinha. Ah, que bom. Tem que usar... É, tadinha. Me dá vitória então, tadinha. Seu bicho. Caramba, deu muita dó. Obrigado, Flávio. Boa noite, Dorme bem, meu querido. Ai, meu Deus. Deu muita dó dela, galera. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fiquei com muita dózinha, tadinha. Ai, ai. Nem vi, Giovanni. Abaixa. Mano, essa faca te força ficar fazendo essas jogadas abaixadas, né? Dá uma raiva. Nossa, muito cuidado, hein? Essas nuvens estão passando por uns buracos aí. Tão sempre me chamando de lixo, Rafa. Sempre. É o normal, gente. É. Os sapinhos já nem sentem. Já tô até morando de uma caçamba. Meu Deus. Tô te falando. Toma cuidado aí devagar. Vai correr na doida aí, não. Nossa, mas é... Parei. Parei de correr na doida. Tu vai passar um fio ali. Um fio de cabelo. Caramba. Carme zero. Mentira. Clipa, galera. Ela passou no último segundo. Gente, o tag me tá zerado. Não, tu passou no último segundo, talvez. Eu acho. Sei lá. Alguém viu o que aconteceu? Ela realmente passou no último segundo? Eu não vi, gente. Boa noite, Patrick. Obrigada. Ah, beleza, Jogo. Tem que bater pra ele acender a luz. Bora, beleza. Boa, é que é fácil. Nunca mais. Nunca mais, gente. Eu nem tava reparando o tempo. Eu só fui indo. É, gente. Deixa eu te pegar o bloco vermelho. É em algum lugar que a gente não foi. Ah, mano. Trolou, velho. Ah, trollou fazendo isso o jogo. Jébis, sério. O jogo falou... Vamos trollar ele. Vai ser engraçado. Desgrameiro, meu. Pera aí. Tava zerado? Ah, tava zerado, amor. O pessoal tá falando que eu entrei faltando 4 segundos. Mano. Depois zerou. Ih, Claudinho. Acho que a gente não tem chance, não. A gente tá com 3 vidas de diferença. O jogo tá rindo da minha cara, né? Vai bater no bloco. Se não tivesse esse bloco ali, eu ia dar sua cara. Essa tá chatinha. Essa tá chatinha. Essa diz coisa... Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Otário. Otário. É, Fabi. Vou começar a fazer mais live com sono. Vou virar à noite e fazer live. Vê se eu faço mais jogadas como essa. Agora tu é obrigada a desligar a luz. É, eu venho aqui. Mentira. Desde quando? Ah, que coisa boa. Mentira aquilo ali, gente. Mentira. Claudinho, eu não sei não. Não sei. Eu acho... Tipo assim, a gente já tá... Né? Não confiar. É tipo assim, a gente já tá no último mundo. Entendeu? É um pouco difícil. Já tá no último mundo. Últimas fases. É só contar a quantidade de fases, gente. Se a diferença de morte já estiver grande, não tem como. Entendeu? Nossa, por sorte aqui agora, viu? Eu não caio ali. Eu deixei o bicho cair. Não é sorte, né? Foi pensamento. Mas se não tivesse esse bicho ali, teria esse morte. Então, acho que teve esse bicho. Mas eu não sabia. Não foi sorte. Sim, tem sim, Nath. Mas acho que nem vou fazer questão da gente ir lá pegar. Segunda saída pro suíte vermelho. Ah, pois é. Eu não sei de onde que tá. E a gente... Deixa eu ver quantas fases faltam, ó. Uma, duas. Aqui, ó. Acho que aqui que é o suíte vermelho. Gente, não tem como. O Zap já ganhou. Já ganhou, meu bem. É. Não quero nem matar o Bowser. Tu já ganhou. Por quê? Porque tem mais duas fases. Mesmo que eu morro e você morra, a diferença já tá grande. Não tem como eu ganhar de tirar vantagem de você e você morrer mais que eu. Tem três, ó. Você morreu uma aqui, uma aqui, uma aqui e você ganha. Para de desistir antes da hora. Falta três fases. Você já não morre, Nath. Falta três fases. Não desiste. Gente, já... Não tem como. Você já sabe. Chegou no final, mas não quer dizer que... Que... E para você morrer aqui, ali e ali, eu também teria que morrer, bobão. Ah, o tempo acaba, do jeito que eu gosto. Oh, fase boa. Não, você pode jogar essa. Aí eu morro uma, aí morrem mais duas. Aí eu vou e morro no castelo. Aí diminui para duas. E aí eu morro no Bowser. Aí você morreu. Ah, não. Na verdade, é. Você tem que morrer. Você já ganhou. Entendeu agora? Entendi. Matemática é o nome. Chora não. A Amanda mandou, é, né? Acontece. Gente, é só matemática. É só vocês fazerem as contas. Não tem como eu ganhar. Agora eu morri. O Claudinho mandou. A Lena leu e desestabilizou, Claudinho. Não era nem para mandar, né? Só perde se morrer agora. Claudinho mandou. Acabou, Claudinho. Perdeu. Perdeu. É, já era. Valeu, Lucas. Vou mostrar como é que passa a nossa fase na vida. Vou te mostrar como é que passa. Quer dizer, te segurar. Mostra aí, então, Antônia. Lênia é melhor. Mesmo na derrota do time Lênia, né? Vocês são bons em torcer, né? Bom pé frio. Quem foi o pé frio dessa vez? Acho que foi o Claudinho. Brincadeira, tá, Claudinho? Eu ainda acredito, gente. É quase impossível. Valeu, pé frio. Pô, Claudinho. Claudinho é o Mickey Jagger do time Lênia. Tadinho, gente. Fala isso do Claudinho, não. Lênia deu ruim. Ah, é o Rafa, vida. Toda live que o Rafa vem, eu não ganho na competição, gente. Toda live. Toda live. O Rafa é o maior pé frio. William, obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu ia tomar barra pra caramba, viu? Hoje é o dia da caça. Meu Deus, nada a ver esse tipo. Meu Deus, vai passar pra baixo isso. Ó, o Claudinho falou que tá de meia, ó. É o Rafa, Claudinho. Se não derrota, é apenas um teste. É o verdadeiro pré-frio aí, pré-frio. Gente, mas o pior que é verdade, toda live que o Rafa vem, eu perco. Ele nem sabe, nem acredita que eu tenho oito vitórias aqui nessa página. Não, porra. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ele tava descorregando. Você ganha aquela competição que estava perdida foi quando eu fui embora da live. É verdade, Rafa. É o Rafa. É o Rafa com o pezinho frio, Rafa. Tem que vir pra live de meia. Tem que botar de sete meias, coberta, tênis. Agora acabou. É. Nossa. Zap ganhou, gente. Zap ganhou. Zap ganhou. Parabéns, Antônio. Jogou sujo. Parabéns, Antônio. Sujo aonde? Você que tira aquela morte lá que você viu aquela hora? Tira, e aí? E aí? Opa! Tá ganhando ainda. Se tivesse tirado aquela hora, tira essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Ai, ai, ai. O choro é livre. O choro é grátis. Vou nem jogar mais não, mundo. Joga mais não, gente. Não, mundo. Vida da tênis, não quero chegar no final da fase. Quero ver. Ah, não. Quero ver o final. Mas eu tô com muito sono. Quero ver o final. Oh, meu Deus. A gente abre o videozinho. Lena, de novo. Ai, ai, ai. O Céssio Stone. Nossa, mas... Ele pulou pra frente sozinho. Eu pulei, mas ele foi pra frente sozinho. Nossa, aqui foi garoto show, hein? Não, estamos terminando. Termina, é. Nossa. Ai, o Wesley. Bora, o Wesleyzinho chegou na hora. Ai, que papelão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. chúng nos não podemos viver. Vamos lá. Vaikehr backedágue. Obrigada para as 37 estrelas, Wesley. Não vai se repetir, Claudinho. Não vai se repetir, mas talvez ontem eu teria ganho, hein? Tô jogando sem ver. O olho tá fechado, o outro tá assim. Ah, meu piso enroscou no meu nariz. Ai, a desculpa. A desculpa, meu pai. Nossa. Nossa. Aperta a pausa, meu Deus. Ah, agora dá emoção, mano. Nossa, desenroscou. Tá igual eu trabalhando, né? Nossa. O dia feio é do Luigi. Os comentários. A do mar é mais arredondadinha. Vai se pegar essa. Será que elas ainda vão pra lugares diferentes? Será que elas se deram pra lugares diferentes? Mário nem tem bunda. Meu Deus, gente. Meu Deus, Matheus. Você fica jogando de boca aberta. A gente sabe que fica assim, ó. Comendo ai. Eu vou. A vida. Vai lá pegar a vida. Não precisa. Ah, Claudinho, eu tô com preguiça de matar o Bowser. Deixa ele lá. Pra que matar o coitado? O que ele fez, Claudinho? Me fala o que o Bowser fez que merece a morte. Quem somos nós pra julgar quem merece a morte, Claudinho? Deixa ele lá vivo. Nossa, voltando de um segundo. Eu vi pra ver a Helena falando do popô do mar. Mas é o pessoal que tá falando. Eu não tô falando nada. Foi o Matheus que falou. Como que o Matheus falou? Eu até esqueci. O importante é vencer as fases, não, Antônio. O importante é vencer o Antônio, Pedro. Olha o time, passa a pano, mano. O importante é vencer a competição. Você não mentir a competição, mano. Ai, meu Deus. O importante é os dois. Se a Helena quiser, ela vem. Se eu não vencer, ela vem. Ai, por ajudar pros raios. Ai, Deus. Olha o espaço a pano. Obrigado, Carlos, pelo sempre. Gente, eu vou ser sincera. Um minuto. Gente, eu não queria falar. Eu tava aqui zoando esse tempo inteiro. Na verdade, eu deixei você ganhar porque essa semana é teu aniversário, trouxa. É teu presente de aniversário. Eu já ganhei duas vezes porque o meu aniversário vai esperar. E até a próxima semana. Antônio, para de me estragar. Ah, então vamos deixar ganhar na semana que vem, então. É assim? Então vamos deixar ganhar? Ah, é. Tá rindo porque é mentira. Não consegue ganhar, nem a gente gostaria. É lógico que é mentira, Antônio. Lógico. Vou pegar as vidas e doa pra ele. Doa pra Lena, vou doar, mano. Ah, nem preciso de vida. Olha, desculpa. Cara, nem prêmio. O nariz nem cresce. Que trouxa. Presente de aniversário, Brinks. Demorou pra pensar nessa. Ela tá pensando nessa desde o início, quando ela percebeu que ia perder. É que eu tô com sono, gente. Então o pensamento demorou pra vir. É. Parabéns pra ele jantado, é. O lobo manda o contrato aqui. Percatilhos. Aí, eu tava olhando, né? Nossa, tem que ficar escolhendo em porta, em porta. A Globo e a Netflix estão me perdendo, ó. Olha que coisa boa que eu escolhi agora. Ah, tem que escolher uma das duas, né? Eu quero um e esse é ruim. Cada um tem um castelo que merece. Cada um tem um castelo que merece. Nossa, você consegue ser chato, hein, Antônio? Nossa Senhora, eu tava aqui jogando ali. Cada um tem um castelo que merece. Cada um tem um castelo que merece. Então, solta fogo, solta fogo. Solta fogo, solta fogo. Solta fogo. Gente, Globo aí, ó. Netflix, eu tava atuando esse tempo inteiro. O sono também é mentira. É. Gente, pior que eu tô muito cansada. Eu tô com toda a direita, né? Eu peguei a primeira da esquerda. E a segunda direita, que era de gelo. Tem que ser esquerda e esquerda. E depois tem que ver qual vai ser o caminho. Sem peninha, é muito ruim aí, ó. Globo, Record, SBT, Netflix, Amazon Prime. Tamo aí, né? Boa, boa, Claudinho. Ah, mentira que eu fiz isso. Obrigada por compartilhar, Victor. Esse mago azul é irritante. Ele é insuportável. Pior que ele, é só o vermelho. E o pior ainda é o verde, que não dá nem pra matar. Oi. Gostei, Jonas. Agora a gente vai repetir o seu lá, ó. Coloquei aquilo que você pediu? Eu gostei dela. O que você colocou, Claudinho? Nem lembro o que eu pedi. Ih, eu nem lembro, Claudinho. Ei, Vinícius, bem-vindo de volta. Fazer a mesma fazenda pra esnobar, ó. É pequeno. Fazer a mesma fazenda pra esnobar. Ih. Ah, entendi. Boa, Claudinho. Boa. Agora ficou chato, hein? Acho que eu mal dei o circo. Eu tentei bugar ali, tentei. A live do Pelé. O Pelé tá fazendo live, Gideon? É zoeira, né? Tipo, eu preferia ver a live do Pelé. Eu sei, né, vida? Sei lá, eu não entendo o que é zoeira. Nunca zoamos você, Claudinho. Esse compilado aí é fake, Nelson. Obrigada pela figurinha, Carol. Lino que figurinha feia, Lino. Verdade, Ayrton. Nunca vi tanta verdade em um comentário. O quê? Leandro passa a fase por talento. Já usa a pena cagada. Nunca vi isso. A cara dele. A cara dele. Essa aí vai contar como duas mortes, porque foi muito feio. Ah, mas eu não quero mais jogar esse castelo, não. O quê? Tá fácil. Ah, não pode. Nossa, eu não vou falar pra parte, porque não tem checkpoint. Ah, não tem checkpoint. A gente também tá indo, Matheus. Bora, mundo. Deixa que o Bowser viva. O coitado dele, ele sempre mata ele. É, ele sempre mata ele. Todos os chefes vão morrer mais até agora, né? É, o Bowser é normal. Eu tava na última negócio, mano. Eu que tô jogando, tá, galera? Ele joga com os pés. Eu tô com as minhas mãos aqui, jogando com os pés, tranquilamente. Mentira. Ah, muito obrigada, Emiliano. O Zap sabe que eu desisti, Lino. Só que ele quer, porque quer... Não, não perdeu a vida, não. Morte pra você, você tá ligado. Nós vamos ganhar todas as mortes agora, né? Entendi. Para com isso, mundo. Vamos nessa. Sério, eu... Ah, eu quero chegar no Bowser. Quero ter orgulho. Não precisa. Já chegamos no Bowser aí, o castelo dele aí. Não chegamos. Eu preciso praticar um pouquinho mais. A gente tava com o pé esquerdo. Ô, louco. Tá roubando, né? Pra vocês verem. Já acabou a competição, já, Jonathan. O Zap já ganhou, já. Já pega e dá um cinturão ali, ou já baixa ali? É que seu abaixado para de jogar, lembra? Ah, é. O Vinícius tá perguntando como é que funciona essa competição, Lino. Todo sábado, Vinícius. É que o que acontece? Ontem... Tipo, a gente sempre joga Mario World aqui, só que todo sábado é competição. Entre eu e o Zap. Ontem era pra tecido, só que o meu computador deu tela azul na hora da competição e reiniciou. E aí, como a gente não tinha a save da hack, o número de vidas, a fase que a gente tava, a gente resolveu fazer hoje a competição do zero em uma hack diferente. Entendeu? Aí, o Zapinho já tá com 11 vitórias agora, eu tô com 8. Tá bem difícil virar esse placar, mas tamo aí tentando, né? Aí, a gente sempre faz a contagem de número de mortes aí. E a gente fixa os comentários de estrelinhas que mandam com o time. Mais idiota! Vamos, mundo. Ai, tá bem... Deixa, não precisa ver o Bowser, não. Deixa ele lá. Ah, abre o Google aí, pesquisa a foto do Bowser, você vai ver o Bowser. E o cinturão permanece com quem ele deveria ficar desde sempre. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigado, galera. Todo mundo que deixa o like, todo mundo que compartilha. Era pra ter vindo o Enia ontem. O sono tá me ganhando também. Ah, agora é um beca, né, Claudinho? Acabou, né? Obrigado, Vinícius. Gente, quem não seguiu... Bora lá, quem não seguiu a página, segue agora. Segue a gente, gente. Vamos dar um vídeozinho em alguém, vamos ver quem tá online agora. Deixa eu ver eles, vamos os ver. Vamos ver o... Galera, o Renanzinho tá online com a livezinha de Mario Tênis, super divertida. E vamos que vamos lá. Vamos chegar lá e... Feito o oração. Muito obrigada, nossa estrelinha, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Só não posso gritar agora que já tá passando a meia-noite. Amanhã ele manda. E muito obrigado a todo mundo que veio. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente agora. Muito obrigado a todo mundo que ajudou com a gente pra ir com os likes. E bora aqui, bora. Ai, que papelão. Um década zap. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Obrigada pelos likes. Compartilhamentos. Tchau, tchau, gente. Vamos. Obrigada pela torcida. Beijão.